Vou suspender por alguns minutos, só para que a gente possa definir aqui a composição da mesa. Os deputados Raul Belém e o deputado Guilherme da Cunha, que agora é o deputado. Agora, acaba de chegar aqui, então está de forma presencial. O nosso colega, deputado, vice-presidente da Assembleia, o nosso amigo Arantes, também que está aqui presente. A presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a nova forma de cobrança, aprovada pela SAI-MG, de tarifas pela COPAS e pela COPANOR. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. a presidência registra a presença dos seguintes convidados. Estão presentes aqui a senhora Cristiane, a senhora Cristiane, diretora de relacionamento e mercado da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, representando Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor de Castro, diretor-presidente e também diretor-presidente da COPANOR. Bruno Vieira Andrade, superintendente de relacionamentos com órgãos reguladores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, representando Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e diretor-presidente da COPANOR. Rafael Castanheira Brandão, coordenador técnico de Regulação e Fiscalização Econômica Financeira da Açaí-MG, representando Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Regulador de Serviço de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais. Daniel Renó, gerente de Regulação Tarifária da Açaí, representando Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Regulador de Serviço de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, Açaí. Hernandes José da Silva, prefeito. Aqui, prefeito municipal de São João Nepomuceno. De forma remota, nós temos Almir Januário Lima, vereador, representando aqui a Câmara Municipal de Diamantina. Também de forma remota, senhor Renan Pereira Almeida, professor no Departamento de Economia da Universidade Federal de São João del Rei. Está aqui também acompanhando o prefeito. Michel Alves de Souza, procurador-geral do município de São João Nepomuceno. E aguardamos que durante a audiência eles consigam entrar. Glauber Sérgio Tatagiba do Carmo, promotor de justiça e coordenador estadual do PROCON de Minas Gerais. Gleidson Gontilde Azevedo, prefeito da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Luiz Fernando Alves, prefeito, Prefeitura Municipal de Itamarandiba. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Eu, aqui, ao fazer esse requerimento que foi aprovado, ao fazer esse requerimento que foi aprovado na última reunião, eu queria, antes de ter seus comentários e de estar justificando, eu ter feito esse requerimento, como nós temos que estar seguindo os protocolos, quanto devido à pandemia, infelizmente nós não podemos convidar a todos para vir aqui para a mesa. Então, nós estamos convidando, para tomar assento aqui à mesa, a senhora Cristiane, representando aqui a Copasa e Copanó. O senhor Hernandes, prefeito de Nepomuceno. Como nós tínhamos também planejado em convidar para a mesa o senhor Rafael, que está aqui representando a Açai, mas todos os nossos convidados poderão, na oportunidade, estar utilizando o microfone aqui e fazer, assim, a sua participação aqui na nossa comissão. Como eu já havia iniciado, o nosso requerimento se deu muito. Primeiro, quando nós fomos surpreendidos, há pouco tempo atrás aí, com o anúncio dessa nova tarifa, que começou a ser cobrada a partir do dia 1º de agosto. Isso foi uma surpresa, até porque nós não entendemos muito bem os cálculos e como foi essa decisão, baseada em que, para que, mais uma vez, a população de Minas Gerais, que já vem sofrendo com a questão do abastecimento e do esgoto na maioria de suas cidades, onde eu recebo reclamações quase que diárias dos civis que é preçado em algumas cidades pela Copasa e, principalmente, lá na minha região, eu que sou do Jequitonha, pela Copanó. E, por nossa surpresa, a gente esperava o anúncio por parte tanto da Copasa, Copanó, Açai, do governo, era o anúncio de melhoria do serviço, era o anúncio de fazer com que essa prestação de serviço, que é tão importante para a saúde e para a vida do nosso povo, a gente esperava que o governo viesse anunciando investimento naquela região, principalmente, investimento onde a Copasa atua e a surpresa veio que foi o contrário. Eu tenho prefeitos que estão reclamando porque lá na sua cidade vai ter um aumento e a justificativa, e a gente espera essa explicação aqui hoje, é que, devido a não ter o tratamento do esgoto, o município, a população é que está sendo penalizada com esse reajuste. E não dá para entender, porque quando a empresa que já está ali, eu dou exemplo da minha cidade vizinha, lá em Itamarandiba, onde foi anunciado agora um aumento na cobrança do abastecimento de água e do serviço de esgoto, que lá hoje é só coletado. E, devido a isso, essa foi a resposta, que por isso o município vai ter esse aumento, porque não tem o tratamento de esgoto. Onde tem o tratamento, vai que é, no caso também, dou como exemplo, a minha cidade, que é Carbonita, que lá tem o tratamento, o serviço completo, na parte do saneamento na questão do esgoto. Lá é coletado, tratado, aí vai ter uma redução na cobrança. Ora, a gente até entende que, como teve ali o aporte de recursos, desde muito tempo, conquistado pelo município, porque quando foi construída a estação de tratamento de esgoto, então, foi sim através de convênios com o governo federal, onde o governo do estado não teve a participação, só no final é que a Copaz entrou para administrar e para fazer as adequações que ela achava necessário no serviço de tratamento de esgoto. E aí, o município, então, agora está sendo beneficiado, claro, por ter conseguido esse serviço. Já o outro município, que é, como eu falei, que é meu vizinho lá, que vem há muitos e muitos anos lutando para que tenha uma estação de tratamento de esgoto, já que o esgoto todo lá dessa cidade joga no Rio São João. E o Rio São João, hoje, ele não tem quase que serventia nenhuma mais para quem mora abaixo da cidade de Itamarandiba. E aí, além de já estar penalizando todos os moradores ao longo desse rio, onde a Copaz está jogando esgoto, agora vai penalizar os moradores com reajuste na tarifa. Então, a gente tem certeza que isso não é só nessa cidade. Isso deve estar acontecendo em muitas cidades, em Minas Gerais, porque nós sabemos o déficit de tratamento de esgoto em Minas Gerais. Então, essa é a proposta, essa foi, sim, a intenção nossa, de trazer para essa Comissão de Participação Popular essa discussão. Essa discussão que tanto tem incomodado a população em Minas Gerais. E falo aqui em nome do povo do Norte de Minas, do povo do Jequitonha, do povo do Mucuri, onde também tem a atuação da Copa Nó, e que vocês sabem muito bem o sofrimento que é hoje, tanto para a população que é atendida pela Copa Nó, quanto para os seus funcionários, seus servidores, que também não são valorizados pela Copa Nó, e fazendo hoje um serviço que deixa a desejar. Às vezes, não pela incompetência dos trabalhadores, mas sim pela falta que a gente tem visto de um olhar diferente do governo para que coloque recursos nessas empresas, já que a Copasa, ela teve lucro, e a gente não vê esses lucros chegando lá onde precisa, lá na nossa região e em toda Minas Gerais. O que nós temos visto é um desmonte, o que nós temos visto é, sim, um abandono, tanto da Copasa quanto da Copa Nó, porque parece que o propósito do governo é fazer com que a população, cada dia mais, tome raiva desses órgãos, tome raiva dessas empresas, para que depois possam ser vendidas na bacia das almas. Então, quero ouvir vocês, e tomara que a gente saia daqui no final entendendo melhor qual que foi o propósito do governo ao tomar, e aí dar sai, ao tomar essa decisão. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para suas explanações. Mas antes de passar para os nossos convidados, quero passar a palavra para o nosso colega, deputado, vice-presidente dessa casa, nosso amigo Arantes. Gostaria de cumprimentar nosso parceiro, o deputado Marquinho, e parabenizar-o por esta iniciativa, deste requerimento, deputado também Guilherme Cunha, cumprimentar o presidente da Copasa, Cristiane Schwanke, e também demais lideranças da APAI. Hoje eu estou falando muito de APAI, porque a parte da manhã foi cuidando de APAI, né, gente? Da Copasa, e também cumprimentar, na pessoa do Rafael Brandão, cumprimentar também o pessoal da Aida Arçai. O Hernandes, ali são o João Nepomcendo, o Eids, que deve estar de forma remota, né, são prefeitos. E, sendo rápido, eu vejo o seguinte, sabe-me, deputado Marquinho? E Guilherme Cunha. Quando se fala hoje de saneamento básico, se fala de água, de tratamento de água, se fala de Copasa, a gente realmente tem sentido mais problemas, mais críticas do que elogios. Em função de, tem deixado muito a desejar a prestação de serviço, serviço e, principalmente, também o custo. Hoje, quando se fala de uma família que ganha salário mínimo, ele, 30% desses recursos, desse seu salário, praticamente vai para água, esgoto, e se a pessoa, então, paga aluguel, aí não sobra dinheiro nem para comer direito. É uma realidade, mas é triste, mas é real. É verdade o que acontece hoje em Minas Gerais. Isso é muito preocupante. Tanto é que nós temos debatido isso há muito tempo. E não é no governo Zema, não. É em todos os governos passados, sempre tem sido esse problema sério. Principalmente, no anterior ao governo Zema. Eu tenho visto o governo Zema procurando o máximo que pode para acertar e fazer com que as coisas sejam mais, sejam melhores para o nosso povo mineiro. agora, quando se fala de Arsai, eu fico imaginando o seguinte, no momento de pandemia e do coronavírus, aonde a gente vê tantos exemplos de solidariedade da mobilização do povo brasileiro para ajudar as pessoas que ficam desempregadas, pessoas que entram em desespero, as pessoas que perdem entes queridos. Então, a gente já sabia que o povo brasileiro era solidário, mas agora isso despertou de uma forma muito maior. essa solidariedade. E esperávamos que também órgãos tipo, como o caso do Arsai, que lá tivessem pessoas solidárias. Agora, é impressionante. E aí, seu diretor Antônio Clare, triste ver atitudes como essa. Aonde, no momento que o pessoal passa tanta dificuldade, vem mais uma pancada em cima das pessoas. Em todo mundo, mas que usa o abastecimento de água da Copasa. e de forma pior ainda para as pessoas mais pobres. Que tantas pessoas, inclusive, tem água cortada, pessoas que não conseguem pagar a sua água, o seu esgoto. E agora vem mais essa cacetada da Arsai. É lamentável. Então, estaremos aqui, e eu até fico feliz com a Copasa nesta hora, que manifestou o contrário a esta atitude. Então, a Arsai tem sido para nós motivo de crítica no passado, no presente, espero que no futuro tenha diretor mais coerente e mais também, mais solidário. E não pessoas que venham tirar o mais, aí o suor e o sangue das pessoas, principalmente dos mais pobres. Essa é a minha colocação. Agradeço a participação do nosso deputado estadual Arantes. Quero também aqui passar a palavra ao colega deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, muito boa tarde, boa tarde também ao colega Antônio Carlos Arantes, aos convidados e à equipe aqui da Assembleia que nos possibilita realizar essa audiência. Senhor presidente, eu até preferiria falar ao final, depois de ver os debates, as considerações, os argumentos apresentados tanto pela Copasa, quanto pela Arçai, quanto pelos municípios aqui representados. Mas não posso deixar de fazer uso da palavra aqui em defesa do Antônio Clarede Oliveira Júnior, nosso atual diretor-presidente da Arçai, que tem feito um trabalho exemplar. Pela primeira vez, e eu faço questão de enfatizar, pela primeira vez a Arçai tem de fato independência em relação à Copasa a ponto de fazer decisões, tomar decisões que lhe apliquem penalidades, que lhe obriguem a devolver dinheiro recolhido de forma equivocada do consumidor e que também, no caso de uma revisão tarifária, que lhe imponham critérios que não eram desejados pela companhia. Independência que se chama. É claro que todos queríamos que o serviço fosse ainda mais barato, mas vale lembrar que essa revisão tarifária ela conseguiu reduzir a tarifa para o consumidor em Minas Gerais. Há regiões onde houve aumento, mas a ampla maioria do Estado vivenciou reduções na sua tarifa de água e esgoto. Tudo isso com um critério que aparentemente a Copasa não concordava, mas que era benéfico ao cidadão mineiro. É claro que algumas pessoas que antes gozavam de um subsídio muito elevado vão ter sua conta impactada negativamente com a elevação do valor da tarifa e nós não queremos que isso aconteça. Mas não existe almoço grátis e determinar que ficasse tudo como era antes significaria o mesmo péssimo serviço que era antes, o mesmo descumprimento das regras que era antes, a mesma cobrança indevida que era antes, tudo isso sem que nada fosse feito. Palmas para o diretor-presidente Antônio Clarede Oliveira Júnior que de maneira independente tem conduzido a Arçai com um olhar voltado para o cidadão e não de cabeça baixa para a Copasa ou qualquer outro agente que venha capturar o mercado. Dito isso, eu acho que ainda vale a gente avançar em um ponto muito importante e eu acho que aqui é uma audiência propícia para isso que é onde que a gente coloca o incentivo porque é onde está o incentivo que as coisas acontecem e me parece e espero ver aqui os argumentos de parte a parte mas me parece que a estrutura tarifária anterior que foi defendida pela Copasa a estrutura tarifária anterior estimulava que não houvesse tratamento do esgoto porque o tratamento provocaria uma elevação substancial na conta então era uma estrutura de incentivo que fazia com que Minas Gerais se tornasse um estado poluído com esgoto nos rios com esgoto no solo porque a população muito obviamente não ia querer levar o valor da sua conta de água e esgoto e daí a relevância dessa informação apresentada de que prefeitos vieram reclamar vereadores vieram reclamar que a população veio reclamar é natural que venha reclamar mas como um estado e como um todo a gente precisa do tratamento de esgoto a gente precisa que ele seja universalizado e da maneira como era antes ainda bem que mudou da maneira como era antes o que acontecia era um estímulo para que municípios não aderissem ao tratamento para não haver elevação da conta e o estado que arque com o prejuízo disso difuso coletivo ambiental resultando em adoecimento resultando em perda de qualidade de vida resultando em perda de vidas agora a gente tem uma oportunidade de reverter esse cenário retirado o estímulo perverso a ausência do tratamento o que vai existir é a obrigação legal que a Copasa terá de universalizar esse serviço com os prefeitos aderindo obviamente porque a elevação da tarifa onde antes esse serviço não existia já aconteceu aí agora ao invés dos prefeitos dos órgãos municipais fugirem do tratamento de esgoto porque levaria a tarifa agora o que virá é a cobrança para que a Copasa que já está cobrando faça o devido tratamento do esgoto como a lei determina eu gostaria de ver os argumentos de parte a parte em relação a isso gostaria de fazer considerações ao final mas diante do que foi dito sobre o diretor presidente da Arçai que tem feito um trabalho brilhante fiz questão de fazer uso da palavra desde já seu presidente porque a gente tem que dar mérito a quem tem mérito a gente tem que tirar o chapéu a quem faz um belo trabalho e definitivamente Antônio Claret tem feito um trabalho revolucionário à frente do Estado colocando o interesse do cidadão em primeiro lugar nas questões de água e esgoto colocando o meio ambiente também em primeiro lugar sem se curvar as pressões que possa vir a sofrer da Copasa ou de qualquer outro órgão agradecemos a participação do deputado Guilherme da Cunha passamos agora a ouvir a representante aqui da Copasa Copanó a Cristiane Chuanca diretora de relacionamento e mercado da Copasa Copanó muito obrigada deputado Marquinho deputado Antônio Carlos Arante deputado Guilherme da Cunha aqui presente os demais deputados que participam de forma remota prefeito Hernandes que divide aqui com a gente essa mesa é uma oportunidade muito grande para a Copasa poder comparecer aqui a essa audiência pública e trazer conhecimento e alguns esclarecimentos para a população para essa casa de leis para que a gente possa de forma democrática e conjunta traçar boas políticas de saneamento para o estado de Minas Gerais os pontos levantados aqui eles realmente indicam deputado Marquinhos que a gente precisa debater um pouquinho mais para poder compreender o que que se passa e o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer e que foi trazido pelo deputado Antônio Carlos Arantes é que a Copasa e a Copa Norte são empresas que prestam serviço de saneamento mas elas são empresas reguladas por uma agência reguladora que aqui no estado de Minas Gerais a regulação é feita então pela Arsai esse procedimento que altera o valor da tarifa é um procedimento implementado iniciado pela agência reguladora a cada quatro anos deputado Marquinhos acho que isso é um ponto muito importante porque não se trata de um reajuste se trata de um processo de revisão tarifária que é executado pela agência reguladora e aqui com respeito aos técnicos da Arsai que estão aqui conosco nesse momento é um processo que ele é de certa forma muito público ele é disponível ele tem publicidade e reclama a participação dos cidadãos mas infelizmente nós sabemos que ainda o nosso país precisa de um pouquinho mais de participação popular mas de toda forma esse processo de revisão tarifária ele a cada quatro anos avalia todos os investimentos que tanto a Copasa como a Copanor fizeram no saneamento do estado de Minas Gerais município por município analisa a cadeia de custos da prestação de serviço de saneamento como por exemplo o deputado Marquinhos um dos maiores insumos que uma companhia uma operadora de saneamento tem é a energia elétrica o custo da energia elétrica ele impacta de forma muito presente no valor da tarifa e então a Arsai avalia os investimentos os custos a necessidade de manter toda a infraestrutura instalada em cada um dos municípios em condição de operação que nós chamamos de reposição dos ativos a manutenção dos ativos e a Arsai faz essa avaliação coloca para o debate e define o novo valor da tarifa para o próximo ciclo tarifário que seria o ciclo tarifário de quatro anos ocorre que excepcionalmente nesse ciclo nesse processo de revisão tarifária a agência reguladora também decidiu colocar uma modificação no valor da estrutura tarifária até então a Copasa e a Copanó praticavam duas tarifas para o serviço de esgotamento sanitário a tarifa da coleta e a tarifa da coleta e tratamento e tanto na Copasa e como também todos os nossos clientes tinham essa transparência pelo serviço que era cobrado essa foi a razão então deputado Guilherme de que a principal razão para que a Copasa se manifestasse como se manifestou contrária a unificação das tarifas a Copasa entendeu e ainda entende que isso tira a transparência da prestação de serviço impede que o cliente perceba exatamente qual serviço está sendo cobrado até então senhores deputados a Copasa cobrava pelo serviço que prestava e esse serviço estava identificado na fatura de água de cada um dos clientes a partir de 1º de agosto por decisão da agência reguladora uma decisão que foi discutida com a operadora com a prestadora de serviço que foi Copasa Copanoa para a qual destaco aqui novamente a Copasa foi contra esse aspecto inclusive executou e interpôs todos os recursos que eram possíveis tanto no próprio processo de revisão tarifária como depois contra a decisão final e essa tarifa então agora os clientes tanto da Copasa como da Copanoa passam a ter então indicados na sua fatura dois serviços o serviço de água a tarifa de água então e a tarifa de esgoto independente do serviço ser prestado apenas para a coleta ou para a coleta e tratamento de esgoto essa situação senhores deputados levou a uma modificação no comportamento para o pagamento das faturas dos clientes nós vamos ter em todo o estado de Minas Gerais onde a Copasa presta o serviço 56% dos municípios terão decréscimo no valor da tarifa final somando água e esgoto e 43% quase 44% terão elevação do serviço e isso deputado Marquinhos segue muito o seu entendimento aonde há já havia a infraestrutura de tratamento implantado tende aquele cliente daquela cidade ter uma fatura reduzida do ponto de vista final a título de exemplo a região metropolitana de Belo Horizonte que conta com o índice de universalização maior a gente tem um número muito maior significativo que terá a redução fato é que nos menores municípios aonde ainda a Copasa não conseguiu avançar com a universalização de forma satisfatória mas aqui cabe um ponto muito importante senhores deputados o estado de Minas Gerais hoje ele tem com cobertura de atendimento de água 99,8% da população nos municípios que a Copasa atende somando todos em termos de cobertura de esgoto tratado deputado Marquinhos esse ponto é importante porque foi na sua fala nós já tratamos mais de 70% então nós temos sim a Copasa tem muitos municípios com tratamento de esgoto implementado nós temos alguns municípios como é o caso de prefeitos que estão aqui participando de forma remota que parte da população tem a prestação do serviço de tratamento de esgoto e parte da população que não tem o serviço de tratamento de esgoto então no mesmo município nós podemos ter situação deputado deputado Marquinhos que parte da população de um único município terá a sua fatura final aumentada e parte da população no mesmo município terá a fatura final dos serviços de água e esgoto reduzido mas o que é importante aqui é que o deputado Guilherme por exemplo trouxe a informação de que seria um desincentivo para a implementação da universalização eu posso lhe dizer deputado é que o novo marco regulatório de saneamento ele determina a data final para a implementação da universalização do acesso ao tratamento de esgoto e o novo marco regulatório sinalizou a data aqui próximo da gente já de 2030 e de 2033 para que isso aconteça e essa obrigação trazida pelo novo marco legal deputados ela vai passar a obrigatoriamente está registrado em cada um dos contratos de concessão por força de lei então a Copasa tem a obrigação legal trazida aí pelo novo marco regulatório e também para um decreto que determina agora critérios para comprovarmos capacidade econômica financeira para atender essa meta nós temos que até o final de dezembro coletar a anuência de todos os municípios que a Copasa atende para a atualização desses contratos colocando as metas de universalização dentro de cada contrato essa é uma situação trazida pelo novo marco prefeito Enandes que ela traz um esforço de melhor gestão desses contratos de concessão os senhores aqui hoje fizeram um comentário dizendo que a Copasa não teria não estaria cumprindo metas contratuais que tinham seus contratos a Copasa é uma empresa que tem hoje 58 anos tem um histórico aí de prestação de serviços tem conhecimento na prestação de serviços mas nós sabemos que houve alguns não cumprimentos de contrato e essa gestão que assumiu no ano de 2019 tem feito todos os esforços possíveis para repactuar esses contratos e para cumprir aquelas metas que sejam exequíveis nós aqui não iremos falar mal nem de gestões anteriores nada disso o nosso compromisso é com o nosso com a nossa meta de atendimento com a nossa meta de entrega o novo marco regulatório prefeito Hernandes a gente conversava um pouquinho ali antes da audiência ele já determina que a cada ano a concessionária deve comprovar perante ao município que cumpriu as metas contratuais se houver três anos consecutivos prefeito desatendimento não cumprimento da meta o novo marco regulatório traz uma sanção imediata para essa concessionária e que não cumpriu eram situações que anteriores não eram assim reguladas então por isso o caso aí do seu município que disse olha nós tínhamos ali uma obrigação a ser cumprida anteriormente o novo marco regula e traz isso de forma mais intensa mas assim nós temos aqui os nossos representantes da Arsai a constituição a formação da tarifa como inclusive foi debatido durante o processo de revisão tarifária ela é complexa do ponto de vista econômico justamente porque tem que cobrir o custo dos serviços investimentos futuros a variação dos insumos e a agência reguladora refez esses cálculos e concluiu pelos novos valores e novas faixas aí de estrutura tarifária que estão em vigor desde o primeiro de agosto o que é importante a gente colocar aqui deputado Marquinhos deputado Guilherme deputado Antônio Carlos e o prefeito que está aqui conosco o prefeito Hernandes a nós concessionária de serviço público que nós somos entes regulados a nós cabe cumprir a agência a determinação da agência recorremos apresentamos o recurso administrativo elevamos elementos da nossa preocupação sobre a falta de transparência para o serviço que está sendo cobrado e desde primeiro de agosto quando então começou a vigorar a nova fatura as faturas da Copasa já contemplam os novos valores se nós não fizéssemos essa implementação enquanto administradores públicos nós estaríamos sujeitos a penalidades da lei então nós somos obrigados a implementar esse valor novo valor tarifário no site da Copasa há um simulador de tarifas à disposição dos nossos clientes para que eles possam verificar deputado qual será o valor da sua próxima fatura com base nas indicações do serviço que ele tem lá que ele tem na sua conta se lá na conta dele indica que ele tem serviço de tratamento de esgoto no mês de julho por exemplo na fatura anterior ele pode simular o valor da sua nova fatura e saber então se no caso real dele ele terá uma fatura maior a ser paga a partir de 1º de agosto ou uma fatura menor nossos canais de atendimento também estão preparados para esclarecer os clientes e a partir então desse mês de agosto todos os nossos clientes receberão junto com a fatura de água uma explicação sobre todo esse processo para que eles tenham transparência nos valores que estão sendo cobrados ali pela Copasa essas são as minhas considerações iniciais eu agradeço aqui a oportunidade da fala e estou aqui à disposição para responder todas as perguntas que sejam possíveis as necessárias aquelas que eventualmente eu não souber eu vou dizer claramente que eu não sei mas tenho certeza que a gente poderá fazer aqui um bom debate e trazer aí à população mais conhecimento sobre esse novo esses novos valores de tarifa mas principalmente sobre a unificação da tarifa de esgoto nós agradecemos a participação da doutora Cristiana e pode ter certeza que nós temos muitas dúvidas e muitas perguntas aqui a fazer passo a palavra também para estar contribuindo com essas informações o senhor Rafael Castanheira Brandão que vai estar falando ele é ele é o coordenador técnico da regulação e fiscalização econômica financeira da Açaí então ele vai estar falando em nome da Açaí representando aqui o seu presidente Antônio Claret de Oliveira Júnior boa tarde meu nome é Rafael agradeço o convite feito para debater a revisão tarifária da Açaí a revisão tarifária da Copaz desenvolvida pela Açaí então boa tarde os presentes e quem está acompanhando a gente remotamente eu vou pedir desculpa porque talvez eu tome mais que 10 minutos para poder fazer explanação uma vez que o objetivo é explicar o porquê das decisões talvez eu tome um pouquinho mais de tempo mas vou tentar ser o mais breve possível pode passar aí eu fiz uma apresentação oi? não eu fico sentado o dia inteiro trabalhando então assim está tranquilo por favor pode passar então essa apresentação é para discutir exatamente todo o processo que foi conduzido pela Açaí para as revisões tanto tarifárias tanto da Copaz quanto da Copanor rapidamente a gente tem quatro objetivos definidos pela lei na hora de definir tarifa que é observar universalização equilíbrio econômico financeiro da prestação do serviço a promoção da eficiência e qualidade da prestação do serviço e talvez o mais importante são as tarifas módicas ou seja adequadas à capacidade de pagamento dos usuários e para isso a gente tem dois instrumentos básicos que são a revisão tarifária e o reajuste tarifário a revisão tarifária é um processo mais complexo como o próprio Cristiane disse quer dizer é um processo que você faz uma reavaliação completa da tarifa é como se estivesse reconstruindo do zero a tarifa do prestador de serviço e o reajuste é uma mera repasse da inflação por um determinado tempo e a diferença de um para o outro também é que eles acontecem o reajuste acontece anualmente e a revisão periodicamente Cristiane também já disse no caso da Copasa ela acontece de 4 em 4 anos no caso da Copanor a ideia é que essa revisão aconteça anualmente é uma rediscussão da tarifa da Copanor anualmente então lá em 2017 a gente finalizou a primeira revisão tarifária da Copasa agora em 2021 a gente finalizou a segunda pode passar então é só basicamente de forma bem geral os itens que contemplam uma revisão tarifária o primeiro item talvez o mais trabalhoso o mais difícil é o equilíbrio entre tarifa e custo então passado 4 anos a Arçai olha de novo as agências reguladoras em geral olha os custos os investimentos tudo que é necessário para poder fazer a prestação de serviço e tenta reequilibrar a tarifa nesse processo então tem um trabalho todo complexo eu não vou entrar no detalhe desse trabalho porque aí é outra hora falando não vou falar uma hora mas é um tempo falando então tem um trabalho relacionado ao equilíbrio entre tarifa e custo uma segunda perna do trabalho é a definição de regras da cobrança quer dizer você olha para o custo necessário você olha para o mercado que a Copasa opera e aí você vai falar como que esse prestador de serviço vai cobrar pelo serviço dentro daquele mercado que a gente chama de estrutura tarifária é a regra de cobrança de uma forma geral e por fim que é o último ponto dentro de uma revisão tarifária são as regras para os próximos anos aí definindo incentivos tarifários e programas especiais que são elementos em que a agência reguladora lança a mão para poder motivar o prestador a alcançar objetivos universalização qualidade do serviço e eficiência pode passar está pequeno não sei se está dando para todo mundo enxergar de qualquer forma ali tem uma linha do tempo mostrando o processo da revisão tarifária tanto da Copasa quanto da Copanor como é um processo extremamente complexo ele foi iniciado lá no passado mais de 2020 com uma consulta pública que a gente definiu diretrizes do trabalho ao longo desse tempo foram feitas reuniões técnicas com especialistas para desenvolver o trabalho além de uma audiência pública mais ou menos no final de 2020 para poder definir a metodologia para a construção das tarifas e ao final e chegando no final do processo em abril abril, maio e junho foi realizada uma última audiência pública uma última consulta pública em que foi debatida a proposta final das tarifas tanto da Copasa como da Copanor então sim dentro de todo esse processo desde maio de 2020 a Arçai tem se preocupado em divulgar os trabalhos tornar todos os trabalhos o mais transparente possível obviamente todo esse processo de comunicação pode ser melhorado nada está tão bom quanto não pode melhorar mas houve esse esforço por parte da agência de trazer todo esse trabalho a público para debate não só com a Copasa Copanor obviamente que não mas com a população em geral especialistas então todo esse debate foi feito ao longo do tempo ao longo desse mais de um ano de trabalho pode passar então aqui esse talvez não seja o principal slide que eu gostaria de mostrar mas para demonstrar a composição da receita requerida da Copasa a receita tarifária a receita que a Copasa vai obter nos próximos anos pode passar mais uma aí são vários números quer dizer avaliação de custos operacionais tributos os programas especiais que na tarifa da Copasa tem programas voltados para proteção de mananciais repasse para fundos municipais pesquisa desenvolvimento e inovação que é um programa novo que a gente implementou nessa revisão tarifária então uma série de programas os custos de capital relacionados a investimentos então assim tem toda uma composição de tarifa que é a base para a revisão tarifária pode passar mais um fazer por favor isso mais importante é aquele número que está apontado ali que é o quanto que a tarifa da Copasa em geral em média vai reduzir então quer dizer é um resultado diferente de outros trabalhos tarifários que a Arsai fez com a Copasa que motivou uma redução geral das tarifas dos usuários da Copasa pode passar e aí aqui nesse slide só está um compilado geral antes de eu falar da estrutura tarifária que é o ponto em questão dessa audiência pública então tem a alteração média das tarifas que é uma redução de 1,52 tem a lista de incentivos tarifários que foram colocados eu dou destaque para o primeiro incentivo que está descrito ali que é o de universalização do tratamento de esgoto então para além das questões legais que foram colocadas pelo novo marco a Arsai também implementou incentivos dentro da tarifa para que a Copasa possa da forma mais rápida possível da melhor forma possível alcançar a expansão no tratamento de esgoto mas também a gente tratou com questões de controle de perdas qualidade do serviço atendimento telefônico a gente também fez as mudanças da estrutura tarifária que é o debate não só relacionada a questão da relação de água e esgoto das tarifas de esgoto mas também outras mudanças na estrutura tarifária e por fim tem os programas especiais como eu já disse tem a questão da produção de mananciais repasse tarifário para fundos municipais subsídio Copanor que é um instrumento de financiamento do usuário da Copasa para investimentos na Copanor a gente sabe do problema da carência de investimentos na Copanor e a gente tem esse subsídio que foi instituído dentro da tarifa da Copasa e também o programa relacionado da pesquisa da pesquisa de desenvolvimento e inovação pode passar e só a título de exemplo dentro do período que foi analisado a revisão tarifária da Copasa de agosto a 20 ao período de referência como a gente gosta de dizer lá na Arsaio os indicadores os índices de preço então quer dizer quando a gente está falando de uma redução de tarifa de uma forma geral e aí a mudança da estrutura tarifária motiva impactos diferenciados dependendo do tipo de serviço o tipo de usuário você tem os índices de inflações bem altos então é só para poder colocar um ponto dentro desse contexto pode passar e aí falando propriamente da estrutura tarifária aí eu vou separar a conversa primeiro eu falei um pouco da Copasa depois eu vou falar da Copanor apesar de que a discussão de estrutura tarifária de Copasa e Copanor elas caminham juntos até mesmo por determinação de lei que a lei da Copanor estabelece que a tarifa da Copanor não pode ser maior do que ou da Copasa então é importante que as duas caminhem juntas de alguma forma pelo menos no que se trata a respeito da relação entre água e esguto então mas de um modo geral são basicamente cinco temas que eu coloquei ali que falam de estrutura tarifária a relação de tarifa fixa e variável a questão da aderência aos custos da prestação de serviço a capacidade de pagamento aí quando a gente fala de aderência aos custos a gente também tem que falar de subsídio o subsídio que existe entre os serviços entre as faixas de consumo entre as categorias e por fim os impactos tarifários e o ponto final que é importante colocar ali é qualquer alteração da estrutura preserva a receita calculada o que quer dizer se um usuário vai ter um aumento de tarifa outro necessariamente vai ter uma redução de forma que a receita vai ser a mesma então a gente não fala em aumento só para quem antes para quem hoje tem o serviço somente de coleta sem falar que o usuário que tem o serviço de tratamento vai ter uma redução isso é um balanço que é praxe do cálculo da estrutura tarifária pode passar então o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui vou passar bem rápido é a questão da tarifa fixa ficou uma das alterações que a gente fez dentro da revisão tarifária a principal delas veio em 2016 quando a gente eliminou o consumo mínimo que era uma tarifa fixa mensal de 6 metros cúbicos no caso da Copasa em que o usuário consumia 0 metros cúbicos 0 litros ou 6 mil litros ele pagava o mesmo tanto então isso não dava incentivos ao consumo consciente a gente eliminou isso com a tarifa fixa e aí em 2021 a gente só calibrou melhor qual seria essa tarifa fixa esse pagamento mensal que o usuário faz pela disponibilização da infraestrutura do serviço pode passar o outro ponto é a questão da progressividade tarifária o que é isso é a forma como a tarifa aumenta à medida que o usuário consome mais é como se fosse imposto de renda quer dizer à medida que o cara tem uma renda maior ele paga um pouquinho mais isso serve também na tarifa de água e esgoto exatamente para poder dar uma sinalização de escassez do recurso hídrico quer dizer à medida que ele consome mais ele pode eventualmente estar desperdiçando água e esse aumento à medida que ele consome mais serve para poder motivar o usuário a consumir menos então o que a gente fez em 2021 foi trazer um pouco mais de racionalidade dentro da construção dessa progressividade pode passar e aí agora falando especificamente dos serviços de água e esgoto coleta e tratamento primeiro no caso da Copasa depois eu vou falar da Copanor então até então os usuários poderiam ser separados basicamente entre os usuários que só tem o serviço de água água e coleta e aqueles que tem água e coleta e tratamento cada um com a sua tarifa diferenciada então basicamente esse seria o cenário que a gente teria até a revisão pode passar e a própria Cristiano já falou bem a respeito da participação de cada um desses usuários dentro do mercado da Copasa mas eu coloco esses números novamente para poder ilustrar essa separação entre aqueles que vão ter um impacto positivo e aqueles que vão ter impacto negativo então aqueles usuários que tem água coleta e tratamento eles representam 53% do mercado da Copasa aqueles que só tem água e coleta 14% e aqueles que só tem água mais ou menos 31% pode passar e aí é interessante quer dizer o movimento que foi feito em 2021 agora nessa revisão vem de todo um histórico de mudanças da relação entre tarifa de água e esgoto que é importante ser ressaltado quer dizer a gente remonta a história até antes da existência da Arsai quer dizer antes era a Cedru que determinava as tarifas da Copasa ela mesma já fez algumas modificações na estrutura nessa relação de água e esgoto quando a Arsai chegou em 2012 a gente finalizou um movimento de retorno a relação de água e esgoto que a gente percebeu em 2006 com uma tarifa de tratamento de 90 e uma tarifa de coleta de 50 pode passar e aí em 2017 a gente estava numa revisão tarifária mais uma vez quer dizer a primeira revisão tarifária da Copasa para discutir a estrutura tarifária e aí tinha algumas opções dentro para poder pensar como que a gente faria para poder mudar essa tarifa se era necessário realmente mudar essa relação e aí você tem a possibilidade de manutenção da separação das tarifas o fim da tarifa EDC o fim da tarifa EDT ou criar uma tarifa só a tarifa de saneamento que aí não teria separação de nada e aí em 2017 pode passar mais uma fazendo favor em 2017 a gente iniciou um movimento de redução da tarifa EDC de 50 para 25% anualmente e um aumento da tarifa EDT de 90 para 100% qual que era o principal objetivo tentar motivar a Copasa a sair da coleta para ir para o tratamento isso sem olhar subsídio porque na época a gente não tinha informações suficientes para saber quem subsidiava quem dentro dessa história então foi mais pensando na sinalização para a Copasa e nem mesmo olhando para a sinalização para o usuário essa separação então em 2020 a gente finalizou essa trajetória chegando a uma relação de 25% da tarifa de água para quem tinha coleta e 100% para quem tinha tratamento pode passar aí mais uma vez em 2021 a gente tem os mesmos caminhos possíveis todos eles avaliados teve até reunião técnica todas as reuniões todas não mas algumas delas algumas a gente fez com transmissão ao vivo está no canal do youtube da Arsai pode ver o debate que foi realizado os relatórios todos sim estão lá mostrando os debates que a Arsai fez não só com a Copasa mas com especialistas para poder chegar para discutir a estrutura terifária além das audiências públicas que foram realizadas mas de um modo geral tinha essas opções pode passar e a primeira opção que seria talvez a manutenção da EDC e EDT foi a primeira opção avaliada ela agora ela foi avaliada agora sobre o prisma sobre a a informação de que do quanto que cada serviço custa para a Copasa e o que foi analisado foi as informações estão todas dentro dos relatórios tudo disponível para análise quer dizer a gente observou que o custo de coleta ele representa 68% da tarifa de água isso falando de custo e o tratamento mais do que mais do que é o custo médio maior do que o da água mais ou menos 110% 111% se a gente fosse imaginar tarifas aderentes ao custo essas seriam essas seriam as proporções que vigorariam dentro do processo de revisão tarifária contudo a gente ao longo desses anos ao longo de 2017 até 2021 em que a gente percebeu um aprofundamento dessa separação das tarifas a gente percebeu a falta de compreensão dos titulares usuários e seus representantes sobre essa separação tarifária principalmente quando a Copasa implementava o serviço de tratamento que a pessoa saia do 25% até o 100% isso gerava um transtorno muito grande para quem ia dialogar com o município porque ninguém queria pagar mais por conta desse serviço quer dizer existia isso não foram poucos os municípios que chegavam para poder fazer essa reclamação e a gente está falando de um serviço de tratamento de esgoto que perante a água ele tem pouca proporção a pagar quer dizer a percepção de que o usuário valoriza muito mais a água do que o tratamento de esgoto que inclusive a pessoa nem vê para onde o esgoto dela está indo ela sabe que ela está conectada à rede pública mas eventualmente ela não sabe para onde o esgoto está sendo destinado também várias decisões judiciais suspendendo a cobrança considerando ela abusiva principalmente a parte de esgoto e esse tipo de tarifação ela não percebe os benefícios individuais e coletivos quer dizer a conexão à rede pública a coleta ela tem um benefício individual porque a pessoa está conectada à rede pública de esgoto e o esgoto é afastado porém o tratamento de esgoto ele tem um benefício coletivo quer dizer a pessoa que está pagando por aquele serviço ela vai beneficiar aqueles inclusive que não pagam pelo serviço porque naquele município naquela ETE não tem o tratamento então você tem um benefício coletivo que é desfrutado por muitas pessoas que inclusive não pagam por aquele serviço essa forma de cobrança ela não observa essa separação entre benefícios individuais e coletivos é até interessante porque a ETE o Rio vai continuar o esgoto vai estar tratado mas a pessoa que está na cidade ela não percebe aquele benefício é o município seguinte que vai poder perceber talvez um curso o Rio um pouco mais limpo e esse benefício vai ser desfrutado pelo município que está ajuzante eu sou economista então os termos eu posso confundir dessa parte de engenharia pode passar e aí por que unificar as tarifas quais foram as justificativas os motivos que foram utilizados pelo Arçai pelo entendimento do Arçai para poder fazer essa modificação o primeiro deles era que o serviço de coleta de esgoto era extremamente subsidiado ele não representava nem 44% do custo do serviço quer dizer o usuário do serviço de coleta ele era era subsidiado do custo do serviço que ele tinha então quer dizer o usuário um usuário talvez um usuário que tinha o tratamento de esgoto mas que tinha uma baixa renda ele subsidiava outro que estava em outro município mas que não tinha o serviço de tratamento mas tinha o serviço de coleta então existia esse subsídio por exemplo já falei da insatisfação dos usuários relacionados ao pagamento pela tarifa de esgoto quer dizer quando ele saia principalmente da tarifa de 25% até 100% existia um desgaste muito grande para quem sofria esse tipo de alteração outro ponto que o tratamento de esgoto ele tem um benefício coletivo como eu já bem disse e a nova tarifa por esse aspecto ele seria mais justo porque você tem as pessoas pagando por aquele benefício individual e o benefício coletivo que é a questão do tratamento de esgoto ele é pago por todos nessa nova configuração de tarifa pode passar então é só mudança quer dizer antes agora na estrutura antiga você tinha água só água coleta e tratamento e na nova estrutura você tem água e os serviços de esgoto dinâmico pode passar são várias tabelas como essa mas eu vou explicar só a primeira exatamente para poder mostrar a lógica da tabela na primeira coluna esquerda você tem as tarifas antes e depois só para quem tem água na tabela do meio para quem tem água e o tratamento o impacto tarifário e na última tabela a tabela mais à direita você tem a tabela que mostra os impactos para quem tem água EDC eu só coleto para quem tem água EDC os impactos são positivos como a gente já sabe água EDT tem os impactos negativos e para quem só tem água depende aí na categoria residencial depende de quanto que a pessoa consome o usuário consome a família consome dependendo da faixa de consumo ela vai ter um impacto positivo ou negativo pode passar essa mesma lógica está relacionada também aos usuários sociais basicamente a mesma lógica exatamente porque o social tem uma redução de 50% em relação a tarifa do residencial então as proporções são mais ou menos as mesmas pode passar com uma pequena diferença acima de 20 metros cúbicos com a nova implementação da regra tarifa social a lógica é mais ou menos a mesma e nesse slide tem a observação que é um elemento que desde 2017 a Arçai vem acompanhando que é a capacidade de pagamento dos usuários residenciais então basicamente o que a gente olha é o quanto que uma determinada fatura pesa dentro do orçamento familiar e aí a gente pega um consumo de referência de 9 metros cúbicos que basicamente 9 mil litros que é uma família de 3 pessoas 4 seria mais ou menos seria uma média de usuários e ali tem o valor da renda média familiar do social e do residencial para o residencial percebe-se que o valor está abaixo do valor de referência que a Arçai utiliza do social está um pouco acima e aí teria que se avaliar um pouco o subsídio relacionado ao social que é um trabalho que a gente pode desenvolver mais para frente contudo o antes e o depois para ambos você tem uma redução então é importante só colocar isso também que a gente também observa a capacidade de pagamento na hora de definir tarifa pode passar nessa tabela tem a avaliação para os usuários comerciais e industriais que eles tem a mesma tabela tarifária então é uma tabela só de impacto mais ou menos a mesma relação que a gente observa para o residencial eu não vou me estender dos números aqui óbvio a gente pode discutir eles mas até para não delongar a apresentação pode passar e o público que a categoria pública também tem os seus impactos e aí a tabela pode passar e aí eu encerro aqui a Copasa e vou agora falar da Copanor a Copanor é um prestador de serviço lá do Nordeste de Minas a gente bem sabe disso e a ideia é que a Arçai faça revisões tarifárias anuais desde 2018 se não me engano 2017 agora me fugiu a memória a Arçai vem somente fazendo reajustes e a Copanor tem um processo de expansão nesses últimos anos principalmente financiado pelo subsídio Copanor que fez com que a tarifa se descolasse do custo de forma que a revisão tarifária motivasse um aumento das tarifas então o fato da gente não ter feito reajustes e tem explicações para isso não ter feito revisões tarifárias anuais e só reajustes ao longo de 2, 3 anos motivou esse aumento relacionado a essa revisão tarifária da Copanor além disso tem outros elementos como a composição dos custos de capital que são recursos que a Copasa aportou na Copanor recursos onerosos que deveriam ser financiados pela tarifa da Copanor mas alguns aspectos estão relacionados à revisão da Copanor pode passar uma fazendo favor e aí o impacto o mesmo impacto da redução de 1,52 na Copasa para a Copanor foi um impacto de 10,79 pode passar mais uma vez o resumo para não entrar em detalhes demais quer dizer tem uma alteração média das tarifas tem os incentivos tarifários que é uma novidade na tarifa da Copanor a gente implementou incentivos tarifários não só para a universalização do tratamento de esgoto como também para a qualidade do serviço da Copanor é a primeira vez que a gente faz isso as mesmas modificações da estrutura tarifária da Copasa a gente procurou implementar na tarifa da Copanor e os programas especiais são os repasses tarifários para fundos municipais e o subsídio Copanor a Copanor recebe esse recurso de 40 milhões anuais da Copasa para poder fazer investimento em manutenção pode passar e aí aquele mesmo slide para a Copasa agora para a Copanor a separação da Copanor é um pouco diferente porque tem o serviço de esgoto estático pode passar e diferentemente da Copasa a gente tem mais usuários só com água e aí o segundo lugar seria água e EDT e terceiro água e EDC e um pequeno número de usuários que tem o esgotamento estático pode passar e aí a mesma coisa para a Copasa os dois serviços dinâmicos de esgoto tanto coleto quanto tratamento foram unificados numa tarifa só pode passar e aí são as tabelas as mesmas tabelas que eu fiz para a Copasa agora para a Copanor seguindo a mesma lógica água água EDT e água EDC com os impactos antes e depois da revisão mais uma vez não vou delongar nos números a gente pode debater eles mas se não eu ia ficar aqui muito tempo e aí mais ou menos uma relação parecida com Copasa e Copanor mas obviamente com um aumento maior por parte da Copanor exatamente porque a revisão tarifária era necessária muito mais necessária porque os custos realmente estavam defasados em relação a tarifa pode passar aí a relação dos usuários sociais quer dizer o impacto nos usuários sociais da Copanor pode passar aí a observação da capacidade de pagamento para os usuários da Copanor como você pode observar no residencial o indicador de referência de 3% ele está bem tranquilo para o residencial o que não acontece para o social mas e aí teve inclusive aumento mas isso era natural de ser esperado porque realmente o impacto de 10% dentro dessa revisão tarifária pode passar e os dois últimos slides só para poder constar mostrar tem os impactos comercial e industrial que também tem a mesma tarifa para a Copanor e por último pode passar a tarifa para os impactos para a categoria pública então esse foi o último slide pode passar só para mostrar terminou então quer dizer eu fiz de uma forma muito breve todo o processo de construção tarifária que começou lá em maio de 2020 um processo técnico com transparência a gente sempre se preocupou em tornar toda a informação o mais transparente possível óbvio que a gente pode melhorar isso mas o mais transparente possível e todos esses documentos que embasaram não só essa última consulta pública 23 e a audiência pública 37 mas todas as outras reuniões técnicas todas estão no site da Arçai para quem quiser olhar para quem quiser analisar as consultas públicas tiveram ampla participação então quer dizer a gente conseguiu de alguma forma atingir mostrar quais seriam esses impactos antes mesmo da definição então é isso que eu gostaria de colocar na minha explanação nós agradecemos também a participação do senhor Rafael representando aqui a Arçai primeiro antes de passar para o professor Renan que está de forma online primeiro é bom deixar claro que nós nenhum de nós aqui queremos que fique como está ninguém está aqui defendendo que fique esse serviço como está até porque não está bom nem da Copasa e muito menos da Copanó mas também nós não aceitamos que seja penalizado mais uma vez o cidadão para onde está indo esse lucro para onde está indo isso que não se reverte na melhoria do serviço nas regiões principalmente nos pequenos municípios então a gente quer deixar isso claro porque fica parecendo que nós estamos aqui para defender como está e não é isso o que nós não estamos aceitando é que aconteça como está aí e a outra coisa que eu quero antes de passar para o professor Renan que eu não entendi muito bem quando foi colocado acho que foi pelo Rafael que a média vai ser em torno de 1,5% eu espero no início do mês que vem a gente está fazendo uma nova audiência e eu quero trazer uma conta atualizada do final desse mês e uma do passado para ver se vai ser 1,5% porque eu tenho certeza que não vai porque pelos cálculos que nós estamos fazendo então está todo mundo enganado e só vocês estão com razão porque o que a gente tem feito não é bem assim sabe cidades que estão previstas aí sofrer um aumento absurdo a outra coisa é que eu não entendo vocês falarem em incentivo acho que foi o colega deputado que falou antes também aqui eu ouvi falando para de fato universalizar o saneamento ora que incentivo é esse qual motivação que a Copasa vai ter em querer investir no tratamento se ela está ganhando mais e não ter então alguém tem que explicar isso que eu não sei eu não sei como que isso vai acontecer e se antes né era 100% para para o tratamento e 25% para a coleta e agora juntou os dois 75% para os dois qual incentivo então que está dando para a empresa querer investir em saneamento é melhor ficar como está ela está até faturando mais então são coisas que na prática a gente não entende muito eu fui prefeito de uma cidade pequena lá no Jeitonha que é a minha cidade carbonita e até agora eu não entendo como essa conta sabe e todo tempo a gente sabe isso a gente aprende né que os cálculos a gente faz conforme o interesse da gente também e pelo jeito que não está dando para entender muito e por fim antes de passar para o professor Renan depois eu quero saber aqui que não está na pauta dessa discussão mas tem a ver é sobre o PL 2884 que está tramitando nessa casa da regionalização do saneamento no estado que nós vamos ter depois já foi aprovado um requerimento para aprofundar nessa discussão também porque eu acho que o que está sendo feito aqui né não estou entendendo como que isso vai acontecer depois se o PL foi aprovado da forma que foi encaminhado aqui pelo governo que muda totalmente a estrutura do saneamento em Minas Gerais né e não foi falado em momento algum aqui nem pela SAI e nem pela a nossa diretora também aqui a Cristiane a doutora Cristiane é sobre a tarifa social porque pelo que nós estamos levantando é teremos sim uma cobrança sim daqueles que já vem sofrendo com essa crise econômica com a questão da pandemia e agora é com essa questão da tarifa social né que volta a insistir na nossa região que tem muito a ver a questão da tarifa social que ela atende justamente aquelas famílias né que tem dificuldade financeira dificuldade econômica dificuldade social e nós estamos vendo que essa discussão ela tem que estar sendo feita aqui também porque serão prejudicadas passo aqui a palavra ao professor do departamento de economia da universidade federal de São João Del Rey São João Del Rey professor Renan Pereira Almeida obrigado boa tarde isso também tudo bem ok então eu também enviei uma apresentação por gentileza se puder compartilhar é só para explicar para que todos os convidados aqui possam entender o senhor Renan e o Gustavo tinham sido convidados também aí os dois tiveram entendimento só o Renan falar no caso aqui a apresentação já atendendo também a participação do Gustavo ok ok deputado obrigado pelo convite parabenizo a Assembleia pela decisão de trazer esse assunto para a pauta um assunto muito importante muito complicado então a gente vai tentar aqui esclarecer alguns pontos e que precisa ser muito debatido no nosso estado em vários sentidos atualmente sou professor professor mas já estive na Arsai também e é muito bom rever meu colega Rafael e também ter oportunidade de comentar aqui antes de começar a apresentação de fato que dá uma certa tristeza em ver algumas reuniões da Arsai a área técnica ser tratorada por decisões da diretoria como foi no caso da tarifa social a Arsai já vinha desenvolvendo um trabalho muito interessante há muitos anos e houve uma eliminação do subsídio para os usuários acima de 20 metros públicos vou falar muito rapidamente isso mais para frente então por favor pode passar esse primeiro slide então aqui eu vou dividir em dois pontos principais a gente tem um tempo curto e depois eu vou ficar à disposição de quem quiser e quem puder perguntar o primeiro deles é esclarecer um pouco do contexto então que acontece essa revisão tarifária aqui uma das primeiras coisas que a gente precisa esclarecer é que uma coisa é a decisão sobre investimento e gestão que é da Copasa e da Copanor e outra coisa é a definição da tarifa a definição da tarifa isso precisa ficar muito claro é feito pela Arsai inclusive essa distribuição entre os vários usuários que o Rafael acabou de apresentar e o segundo ponto que é o mais importante da pauta de hoje é justamente detalhar os impactos da revisão pode passar mais um então o contexto que a Copasa vem vivenciando nos últimos anos é um contexto de receita crescente receita essa que vem das tarifas pagas pelos usuários então o primeiro gráfico aí mostra uma trajetória crescente das receitas da Copasa bem como os lucros com exceção do período da crise hídrica por volta de 2015 a Copasa mais do que superou os indicadores anteriores tem um lucro crescente também se a gente comparar o lucro da Copasa de 2020 em relação a 2019 houve um aumento de mais de 8% pode passar isso é amplamente noticiado está também publicado quem estuda o assunto a ciência também tem noção desse resultado só no último trimestre para ilustrar os deputados o lucro da Copasa como diz a notícia disparou 62% segundo trimestre de 2021 só em um trimestre três meses chegou a casa de 235 bilhões de reais por ano alguma coisa como um bilhão de reais pode passar por outro lado isso no primeiro olhar pode causar muita estranheza e acho que já aparece um pouco na fala do deputado Marquinhos esse lucro não tem sido revertido em investimentos e melhorias do serviço necessariamente esse gráfico essa informação é da própria Arsai está publicada pela agência e a gente vê uma queda dos investimentos da Copasa nos últimos anos inclusive uma piora no próprio planejamento não só tem diminuído os investimentos como também tem diminuído ou aumentado o erro da previsão em relação à realização pode passar então fica a pergunta que os deputados colocaram aí afinal de contas para onde tem ido o lucro da Copasa e a resposta mais simples e acho que todo mundo na agência reguladora sabe disso são as distribuições de proventos nos chamados dividendos e juros sobre capitais próprios JCP esse gráfico aí mostra principalmente na parte final dele ali em 2021 por exemplo que a Copasa na verdade tem decidido por decisão então do governo do estado e dos acionistas privados e distribuir mais proventos do que até o próprio lucro se você fizer a conta no trimestral se analisar você vai perceber que na verdade parte do recurso que poderia estar sendo usado para a construção de novas estações de tratamento de esgoto que é nosso assunto principal está na verdade sendo usado para alimentar o caixa do estado em alguma medida os investidores privados lá no mercado acionário pode passar isso também amplamente conhecido divulgado a criança também sabe disso e acho que grande parte dos deputados e prefeitos tem noção disso então para todo o lucro da Copasa 51% vai para o caixa do governo de Minas e 49% vai para os acionistas privados não é nosso assunto hoje aqui discutir privatização mas isso também joga um pouco de luz sobre isso os acionistas privados apoiam essa forma de gestão da Copasa pode passar e aí então chegando no nosso ponto principal que é olhando de novo revisando essa revisão que tem sido regressiva na distribuição das tarifas com regressiva a gente quer dizer que principalmente que tem na divisão do bolo o bolo é o total da receita da Copasa é possível a agência reguladora calibrar esse bolo para determinado perfil de usuário pagar mais ou menos ou seja isso não muda nada para a Copasa então tudo que a gente vai discutir aqui sobre estrutura tarifária essa divisão do bolo de quem paga o que não afeta em nada a receita da Copasa está certo então a Cristiane falou isso nisso e ela está correta nesse ponto isso não altera a receita da Copasa então tudo que eu vou falar daqui para frente tem a ver com essa divisão do bolo o Rafael um dos deputados do início comentou então dessa redução média cerca de 1.5% da tarifa da Copasa o problema da média tem uma imagem para mostrar isso é que se por exemplo a sua cabeça está no forno e os seus pés estão no congelador na média está tudo bem mas na vida real você morre o que a gente quer dizer com isso esse 1.5% de redução na média na verdade está significando o que mostra essa imagem mais à esquerda no caso dos usuários residenciais que consomem 10 metros cúbicos por mês e só tem água servida pela Copasa hoje eles na verdade vão observar no mês que vem ou daqui a alguns meses um aumento não uma redução mas um aumento de cerca de 8% no caso dos usuários que tem água e coleta ou seja tem um cano que passa na frente da casa da pessoa e leva aquele esgoto para algum lugar mas aquele esgoto não é tratado não é um serviço completo esse perfil de usuários vai ter um aumento de 50% na conta então quem paga hoje 53 reais vai passar a pagar a partir do mês que vem ou um pouco mais 80 reais é um aumento bastante substantivo e por outro lado a última faixa ali são os usuários que tem água coleta e tratamento de esgoto esses de fato vão perceber uma redução de cerca de 6% mas se você for olhar uma conta típica de uma família que não é consome 10 metros não é tanta coisa assim a gente está falando de uma redução de 5 reais pode passar pode passar mais um então assim uma coisa volta fazendo um favor no mapa ok então uma coisa que sempre aparece nesse assunto também eu já fiz bastante audiência pública pelo interior de Minas nos tempos de Arçai as pessoas acham que essa conversa interessa só o Vale de Equitione ou o Norte de Minas e as regiões mais fortes e não é verdade na verdade nesse mapa mostra o índice de tratamento de esgoto são dados compilados pela própria Arçai para vários municípios de Minas que tem a operação da Copasa e em vermelho vocês conseguem visualizar quais são os municípios com os menores índices de tratamento é verdade que tem uma concentração principalmente no Equitione e no Norte mas na verdade municípios pelo estado inteiro tem um índice de tratamento de esgoto baixo ainda eu marquei ali por acaso o município de Esmeraldas que está na região metropolitana aqui de Belo Horizonte e tem apenas 13% do seu esgoto tratado vocês conseguem visualizar municípios no leste na zona da mata no sul no centro-oeste no noroeste então não é bem assim na verdade esse assunto e esse aumento que possivelmente vai acontecer vai estar distribuído em vários municípios por todas as regiões do estado pode passar e aí então olhando para a questão de quais são os usuários então no slide anterior eu estava mostrando esse impacto no espaço aqui eu vou mostrar esse impacto principalmente pensando nas classes sociais se a gente pensar no usuário residencial que tem a tarifa social hoje para informar e a mesa o que é o usuário que hoje tem a tarifa social são as famílias que ganham menos do que um salário mínimo muitas delas inscritas em programas como o Bolsa Família como o Benefício de Prestação Continuada então são as famílias mais vulneráveis as famílias mais pobres para esse perfil de usuário o que está proposto hoje e publicado no Revisão da Copasa é que por exemplo a família que consome 10 metros cúbicos vai observar um aumento de 8% nesse mesmo no caso da água nesse mesmo perfil no caso da água eles vão perceber um aumento de quase 30% se consumirem em 5 metros cúbicos no caso dos que tem esgoto tratado nesse caso também vai haver aumento justamente dos usuários mais pobres mesmo o usuário que tem tratamento chamado EDT no caso da tarifa social e que eventualmente tem uma família grande que consome muitos metros cúbicos por mês ele pode observar marquei ali como exemplo 11% quase 12% de aumento nas faturas e no caso dos usuários desse perfil das famílias mais pobres que estão aí por exemplo na faixa de 10 metros cúbicos eles vão perceber esse aumento de mais de 50% na tarifa de novo são famílias que ganham menos do que meio salário mínimo por mês pode passar e aí uma discussão muito importante que a gente precisaria de uma outra audiência para poder debater ainda melhor mas o fato que é importante marcar aqui é que esse perfil de consumo de muitos metros cúbicos não é uma exceção isso acontece muito no Brasil como vocês bem sabem o Brasil tem muitas casas superlotadas esse exemplo dados relativamente recentes mais de 11 milhões de pessoas no Brasil moram em casas superlotadas muito provavelmente essas casas só tem uma ligação para muitas pessoas o que faz o volume medido passar essa faixa de por exemplo 20 metros cúbicos é esse o perfil de usuário que mais vai perceber aumentos nas fontes nos próximos meses pode passar isso não se revela apenas no caso dos usuários residenciais tá certo então no caso dos comerciantes por exemplo é um comerciante que tem a água só da Copase que usa 10 metros cúbicos por mês esse comerciante um dono sei lá uma pequena padaria uma pequena venda uma mercearia vai observar um aumento de mais de 11% nas suas tarifas pode passar a própria ASSAI reconhece isso como o Rafael comentou ela faz um cálculo de capacidade de pagamento e aqui eu estou trazendo o exemplo da categoria social que número é esse essa capacidade de pagamento quanto em média estimado a renda familiar é comprometida com as contas de água e esgoto no caso do exemplo da Copase esse indicador justamente na tarifa social que é a tarifa das famílias mais pobres já ultrapassou o que é recomendado pela própria ASSAI e pela ONU a ONU estabelece que a referência seja no máximo 3% da renda familiar por mês gasta com água e esgoto no caso das famílias mais pobres de Minas atendidos pela Copase esse indicador passa já de 6% ou seja do total como a família ganha mais de 6% vai ser gasto todos os meses com água e esgoto num contexto em que se observa um aumento da extrema pobreza em Minas Gerais só nesse ano a extrema pobreza aumentou mais de 10% no estado pode passar em contexto também em que o desemprego bateu recorde em Minas nesse primeiro trimestre pode passar então o que a agência reguladora tem a sua disposição nesse momento é justamente uma redivisão do bolo pode passar existem alternativas e os deputados podem discutir isso em detalhes para que se faça de fato uma redistribuição do bolo vale lembrar nesse contexto que embora a revisão já tenha sido concluída em 2018 quando da revisão anterior a Arçai reconheceu uma mudança mesmo após a publicação do resultado final se não me falo em memória foi a resolução de número 100 de 2018 da Arçai que mudou um ponto importante da revisão mesmo depois da publicação inicial então é possível sim não tem problema jurídico nenhum em revisar isso a estrutura tarifária mesmo depois da publicação outra possibilidade e está aí na mão do poder político junto com o controle social na sociedade é de fato que a Copasa use os grupos para investir em esgoto quer dizer aumentar a tarifa de quem não tem esgoto é tipo tentar matar o doente e não curar a doença ou seja o fundamental é que de fato a Copasa invista em estações de tratamento de esgoto no caso ela tem recursos para isso e a Copasa não anera o caixa do Estado ao fazer isso já que ela tem recursos próprios e de terceiros para fazer fora isso vale comentar aqui que o novo marco de saneamento que é uma lei federal possibilita a regulação atuar também sobre os dividendos da companhia coisa que não entrou nessa revisão da Copasa eu encerro por aqui me coloco à disposição pode passar mais um slide me coloco à disposição para ajudar a separecer em qualquer ponto agradecemos a participação do professor Renan Pereira passo a palavra agora ao nosso colega deputado Cleitinho Azevedo Marquinhos muito obrigado boa tarde a toda população presente que está aqui hoje aqui eu vou ser bem breve eu tenho que reconhecer aqui que a Arçai vem fazendo um excelente trabalho apesar que nessa situação agora de regulamentar agora essa tarifa agora unificar ela eu não concordei mas eu sou um que vou sempre na Arçai para tratar sobre essa questão de tratamento de esgoto que vários municípios não tem tratamento de esgoto Arçai eu quero aqui dar meu apoio aqui a todos os servidores da Arçai tem meu respeito o próprio Claret que eu sempre estou lá com ele conversando com ele que está fazendo ações para poder fazer voltar dinheiro para a população porque não tem tratamento vários municípios sem tratamento e a Copasa cobrando efetivo tratamento de esgoto que não existe esse efetivo tratamento então com essas ações agora pode ir vários várias pessoas possam receber esse dinheiro de volta mas essa situação agora essa eu não concordei já falei isso para o Claret vou dar um exemplo simples da minha cidade de Vinópolis minha cidade de Vinópolis cobrava 50% de coleta não tem efetivo tratamento não existe efetivo tratamento nunca tem uma sempre estendi o prazo para falar que ia tratar o esgoto mas nunca tratava esse esgoto e agora pega de 50% aumenta para 75% quer dizer se já não tinha tratamento de esgoto se já não fazia o efetivo tratamento não terminava essas obras adiantando esse dinheiro para a época está adiantando de novo está dando mais dinheiro para a época vai terminar? não vai aí vem falar que isso é justo o justo de verdade é pegar cidades se realmente a Copasa quisesse ajudar junto com a Arçai a Arçai quisesse ajudar de verdade era pegar essa cidade que já tinha então 100% de tratamento e colocar 75% como está agora 75% aí estava ajudando agora cidades igual a Divinópolis para ser justo e não é só a Divinópolis tem outros municípios que estão nessa situação é deixar do jeito que está os 50% e assim que tivesse efetivo tratamento terminasse as obras aí voltava para 75% aí realmente a Copasa e a Arçai estava ajudando não é ajudar a prefeita ajudar a vereadora ajudar a deputada não ajudar o consumidor final aí está ajudando a população porque lá na minha cidade como o próprio o Clarete falou não a gente está aumentando agora é mais a coleta aumentando mais a coleta de 50% para 75% isso para mim está roubando da população está literalmente roubando da população e aí essa casa vai ficar quieta vai ficar calada não tem condição não escutei do próprio Clarete vocês tem que fazer o seguinte procura os promotores vá atrás do Ministério Público então qualquer deputado que estiver ouvindo a minha fala aqui agora acredito que não tem 76 deputados ouvindo mas que a gente possa então se unir agora e procurar o Ministério Público procurar os promotores até antes de vir para cá eu estava no plenário falei esse discurso aqui para o governador Romeu Zema está aqui o deputado estadual Guilherme da Cunha que eu tenho o maior respeito que eu sei que é extremamente justo deve ter falado ou vai falar agora não sei não estou ainda mas para a gente poder achar esse equilíbrio que é agora aqui e não deixar isso eu acho que o justo aqui uma sugestão e lembrando que a Copa só tem lucro como foi apontado aqui agora aqui uma sugestão justa equilibrada que possa voltar atrás nessa situação deixa então já que quer ajudar porque eu nunca tem quatro anos que eu estou na política tem dois anos de vereador e dois deputados eu nunca vejo alguma coisa que é realmente para beneficiar a população para ajudar o povo é só para tirar tira, tira, tira e ainda ter coragem de fazer uma situação dessa aí eu fico pensando se na minha cidade eu fiquei como vereador dois anos essa ladainha essa novela de tratamento de esgoto efetivo tratamento nunca termina é só estende o prazo e é só mais dinheiro mais dinheiro se ela não fez vai pagar ela mais 25% da Copa agora vai fazer ela não vai fazer ela não vai fazer e fica ruim para mim como deputado o Marquinhos está aqui o Guilherme prefeitos de municípios que estão aqui fica parecendo que é o prefeito que aumentou a tarifa para muita gente da população questiona um prefeito questiona um vereador questiona um deputado parecendo que a culpa é nossa que é a gente que está fazendo essa covardia com a população mineira então se quer ajudar de verdade mesmo de coração que quer ajudar eu quero ajudar eu fico pensando a gente entra na política a Arsai que é uma agência reguladora que é para fiscalizar que é para achar esse equilíbrio que é para ficar do lado da população não fica e nós aqui polícia a gente entra é para ajudar o povo não tem condição de ficar mais ferrando a população não tem mais a Joyce está aqui o Joyce eu queria até te falar para avisar o presidente da Copaz que você estava lá comigo ele falou que ia lá em Divinópolis em junho a gente está em final de agosto será que foi porque eu entrei lá na Copaz e fiz aquele escarcel que eu fiz lá aí não ir lá não vai só me prejudicar não porque eu sou deputado o meu esgoto está tratado na porta da minha casa não falta água lá na minha casa agora deixar de olhar para a minha cidade para me prejudicar está prejudicando mesmo a minha população não é eu aí em junho que eu estive lá em maio em junho estarei lá em Divinópolis para olhar essa questão das obras a gente está em agosto Joyce a gente está em agosto você trabalha aqui na situação de representar a Copaz com os deputados não está sendo um bom serviço porque era para ir lá em junho a gente já está em agosto com toda a humildade do mundo o presidente disse isso para mim o pai me ensinou você não é obrigado a prometer mas se for prometer tem que cumprir o Carlos Eduardo falou que ia estar lá em junho aí veio essa situação eu conversei com ele a gente esteve lá na Copaz que foi a questão lá de lei Luar e até agora a gente está chegando em setembro e ele não foi lá em Divinópolis então não está prejudicando só o Cleitinho está prejudicando a cidade inteira uma cidade inteira então o que eu quero aqui finalizar aqui pedir os deputados sabe independente de ideologia gente vamos parar com essa coisa de esquerda e direita e de partido vamos pensar na população mineira eu estou aqui está aqui o Marquinhos que é do PT está aqui o Guilherme que é do Novo tudo que for bom para Minas Gerais pode contar comigo pode contar comigo eu estou aqui para poder ajudar essa situação a gente não pode deixar passar nessa casa aqui deixar do jeito que está chega de passar pano para coisa errada chega de passar pano para coisa errada isso é muito grave sabe que o governador possa ouvir essa fala minha aqui eu estou aqui o governador vem fazendo um excelente trabalho a gente tem que ser justo o governador está pagando férias-premas agora está pagando salário de servidor em dia então eu tenho que ser justo eu tenho que apoiar um governador desse que diminuiu a despesa aumentou a receita a gente tem que estar do lado do governador desse apoiar ele em tudo para poder continuar mas a questão da Copasa pedir o governador para ter um carinho a mais com essa situação da Copasa porque eu como o Guilherme que foi poucos deputados que acreditaram no governador Romeu Zé poucos deputados ninguém acreditava nele eu acreditei nele porque o que ele defende é o que eu defendo e combater injustiças para combater injustiças que tinha nesse estado aqui então que possa combater essa injustiça que se chama Copasa essa Copasa vem dando tapa na cara da população mineira desde quando eu entendo por gente então assim está na hora agora o Claré falou o Claré lavar as mãos igual Pilatos então vocês procuram os promotores quer dizer então essa casa aqui não pode ficar de joelho para a Copasa não com todo respeito e não é nada contra nenhum servidor da Copasa não é nada contra a Joyce que está aqui tem que defender um lixo desse dessa empresa ainda tem que defender não é nada contra ninguém mas é contra essa instituição chamada Copasa que rouba da população mineira e todo mundo está vendo isso eu estou gritando ainda fico com fama de barulhento de palhaço diz daquilo fazendo certo será que é eu que estou errado ou é a Copasa que está certa uma cidade igual a Divinópolis não ter tratamento de esgoto não ter tratamento de esgoto vou repetir isso novamente não tem não termina as obras e de 50% que existe uma coleta agora aumenta para 75% aí eu faço uma pergunta que é eu que estou errado Marquinhos é eu que estou errado de estar aqui questionando cobrando isso precisa acabar gente o mais justo que quisesse mesmo ajudar a população mineira de verdade era falar assim essa cidade que está 100% então vai para 75% cidade igual a Divinópolis que não tem tratamento não tem obra ainda finalizada continua o dia que terminar e falar assim tem efetivo tratamento tanto que cai por terra toda essa justificativa da Arçai que a Arçai está fazendo várias ações para poder penalizar a Copasa de devolver dinheiro para a população porque não tem tratamento de esgoto gente não tem tratamento de esgoto caiu uma matéria que vai ser não sei quantos milhões de reais vários municípios vários cidadãos mineiros vão receber um dinheiro de volta porque a Copasa estava cobrando um tratamento que não existe e tem a cara ainda de chegar lá em Divinópolis não ter um tratamento aumentar para 75% e eu tenho que ficar calado vendo uma situação dessa de sair lá na rua e gente eu não entrei meu pai me ensinou isso você vai lá para defender sua honra defender seu nome e chegar a gente lá na minha cidade e falar assim você não faz nada não e deixa eu aumentar para 75% ficar com fome que eu estou roubando dinheiro do povo aqui ainda isso me mata de vergonha mata de vergonha tem dia que eu nem durmo de raiva porque eu tenho consciência eu recebo em dia aqui foi 115 mil pessoas que votaram em mim é meu nome que está em jogo aqui será que a Copasa não sabe uma instituição dessa que falou ali que tem um lucro de quase meio bilhão de reais não honra pelo nome não zela pelo nome dessa chamada Copasa eu zelaria pois eu zelo pelo meu nome e vê uma situação dessa que ainda fica calada então espero que os deputados independente de ideologia gente tem gente que quer oposição do Zema tem gente que está na base do Zema tem gente que apoia o Zema igual eu apoio o Zema se une para a gente poder ajudar isso sabe vamos se unir para resolver isso aí ficar do lado da população esquecer partido de esquerda partido de direita partido tal vão ficar do lado do povo o que o Marquinhos precisar de mim que ele sabe disso ele é do PT eu questiono muito essa questão mas o que ele precisar a pessoa dele precisar porque eu sei que ele está defendendo muita coisa que é do povo Marquinhos conta comigo o próprio Guilherme que está aqui tudo que eu precisar eu estou aqui para estender a mão para todo mundo aqui para poder ajudar então que a gente possa estender a mão para a população mineira agora e tirar esse roubo que está vindo isso aqui é um roubo isso aqui é um roubo pena que a imprensa não está aqui a imprensa devia divulgar isso eu vou finalizar dizendo na cidade de Vinópolis não tem efetivo tratamento não tem tratamento de esgoto nunca teve já cobra 50% que é a desculpa esfarrapada de falar que é coleta de lixo agora vem não trata o esgoto não termina a obra e aumenta para 75% aí eu faço uma pergunta eu que estou errado eu que sou um barulhento que quer aparecer defendendo o que é justo o que é certo então espero que nossa casa aqui não fique de joelho para a Copasa e resolva isso o mais rápido possível muito obrigado senhor presidente agradecemos a participação do nosso colega deputado Cleitinho Azevedo passo a palavra agora para o prefeito municipal de São João de Ponsen Hernandes José da Silva boa tarde deputado Marquinhos boa tarde a todos da mesa deputado Cleitinho deputado lá boa tarde a Cristiane diretora da Copasa e agradecer pelo convite deputado de estar presente aqui e falar da minha indignação com essa forma abusiva vou falar abusiva ou inconsequente que a SAI tratou essa situação como vou falar do contrato de programa de município conforme o município de São João de Ponsen nós desde 2017 nós fizemos um contrato de programa onde nós tivemos audiência pública com a população lá do nosso município e foi estabelecida as regras tanto um cronograma de obras quanto também uma tarifação sobre o serviço prestado e essa tarifação começou com 42,5 e a medida dos anos que não se ia concluir ele caiu para 25% que era sobre a coleta do esgoto e hoje o município paga 25% da tarifa de esgoto e o que acontece não tem 5% de investimento no cronograma da obra desde 2017 deu-se 4 anos a Arçai falou que a revisão tarifária é de 4 em 4 anos aí deu-se 4 anos não fez o cronograma a obra que era para terminar em 2020 não fez nada nós não temos tratamento nenhum e agora a gente é pego de surpresa com uma tarifa que sai de 25% e vai para 74% da tarifa de esgoto estou vendo o deputado Cleitinho falando de Divinópolis que lá cobra 50% e vai para 74% como que a população e como que eu como prefeito vou falar para a população que lá atrás nós fizemos uma audiência pública onde que teve a população e que aceitou as regras a população aceitou as regras dentro da audiência pública e agora simplesmente vem a Arçai e e cria uma situação desse modelo para que a população engula um aumento desse absurdo que tem deputado então eu queria acreditar como o deputado falou que a agência Arçai é uma agência independente que não tem nada a ver com a Copasa queria acreditar que a Copasa está contra esse aumento queria acreditar muito mas infelizmente eu não consigo acreditar nisso eu fico acreditando aqui que a empresa a Arçai é um braço da Copasa ao meu entender vocês me desculpem a minha posição aqui que está acontecendo nesse momento porque é a minha indignação e eu falo aqui por vários municípios da Zona da Mata que eu não conheço município da Zona da Mata tratado com um tratamento de esgoto deputado que falou da cidade do senhor que tinha tratamento lá tem o tratamento mas não foi a Copasa que fez foi investimento do município e depois você passou para a Copasa a diretora aqui Cristiane falou que a Copasa tem 55% de esgoto tratado nos últimos quatro anos eu acho por isso que esse assunto tem que debater e conversar sobre detalhes nos últimos anos onde que a SAI estava regulando a tarifa qual foi o investimento que a Copasa teve para poder ter esse realmente esgoto tratado aqui no estado de Minas Gerais no dia 14 de julho agora a gente recebe eu recebi o informativo da Copasa que a tarifa a partir do dia 1º de agosto de acordo com a resolução da SAI ela ia cobrar 74% nós estávamos com um evento à noite com o governador Zeno da minha cidade nós estivemos reunidos e ia ter uma ordem de serviço na ordem de 21 milhões na nossa cidade para a execução da segunda fase das obras dentro da nossa cidade quando eu fiquei sabendo disso eu fui fiquei muito chateado não sabia o que fazia caiu o chão para mim como que eu ia fazer com a população aonde que tem uma tarifa que é 25% porque não existe nenhum serviço tratado existe o serviço da coleta que ainda é julgado que ainda nem canalizou que ainda é julgado dentro do córrego da nossa cidade e a gente paga 25% aí e vai dar uma ordem de serviço de 21 milhões e estava lá todo vamos falar assim uma estrutura montada para esse evento para dar ordem de serviço para a empresa ter ganhado a licitação de 21 milhões eu mandei na hora informação para o governador que o evento da Copasa que ia ser no outro dia 9 horas eu não ia estar presente se ele quisesse estar presente ele poderia mas fazer uma obra de 21 milhões com o dinheiro da minha população porque na verdade o que eles estão criando dessa forma é que para fazer os investimentos é o investimento do povo que não está aguentando comprar sustentar durante esse momento que nós estamos passando dificuldade e eles é que vão pagar os investimentos todos da Copasa então eu achei isso um maior absurdo tive que o governador o governador como o Cleitinho falou apoio vou apoiar que tem o mesmo pensamento meu gosto dele demais por tudo que ele tem feito pegou uma dívida enorme dos outros municípios e fez com que ela os municípios pagou todos está pagando o município totalmente em dia então não é nada contra o governador mas essa atitude ela não pode seguir eu não tenho condições aqui estou falando em município de São João de Pomoceno tenho certeza que já conversei com o Bar além de Paraíba vários municípios da Zona da Mata que todos eles estão perpétuos com essa situação que foi criada aí para a população em si e eu quero acreditar que esses números que foram apresentados aqui que tudo que foi apresentado aqui seja mesmo uma equiparação tarifária e não seja apresentação de balanço para privatização ou para outras coisas mais que possa acontecer no Estado então eu gostaria que aprofundasse mais sobre esses estudos sobre essa tarifação e que concordo com o deputado que falou sobre a questão da SAI sobre essa independência gostaria muito que essa tarifa de 74% está ótimo 74% mas nos contratos que fosse feito daqui para frente respeitassem os contratos antigos isso aí é como se entrasse em campo com um time ganho de 2 a 0 no segundo tempo e falassem agora está 2 a 2 então é uma situação absurda que foi imposta para os municípios então peço muita atenção de vocês gostaria muito que os deputados como quem falou o NIS porque eu estou sem força dentro do município eu não tenho como enfrentar a minha população lá a hora que chegar a conta deles lá em setembro para poder pagar porque eles fizeram a resolução no dia 29 de junho 29 de junho para começar a cobrar a partir de 1º de agosto e a Copasa como vai explicar essa tarifação para todos os contribuintes simplesmente vai impor para ela abaixo da nossa população então a minha fala é de agradecimento de ter me convidado e um apelo que eu faço a você Marquinhos deputado e a todos a bancada se pudermos defender nessa daí para revogar essa resolução que seja de agora para frente mas com os contratos existentes é um absurdo isso está acontecendo para toda a população do estado de Minas eu tenho certeza quando fala-se de 55% de estudo gostaria de analisar dos últimos 4 anos e quanto foi o investimento da Copasa o que ela tem de 55% de estudo tratado foi relativo ao que ela fez relativo ao que ela já adquiriu que foi investimento do estado do município anteriormente isso é aqui a minha fala queria deixar pedir licença para o procurador apresentar só a justificativa técnica judiciária sobre a questão dos processos que nós entramos contra a Copasa e contra a SAI queria pedir licença para ele apresentar rapidamente ali se não tiver problema e mais eu encerro a fala aqui agradeço muito deputado é o procurador que o procurador Michel Michel se puder vir aqui no só pedir para que seja o mais breve porque tem outras participações boa tarde boa tarde deputado Marquinhos a pessoa de vossa excelência cumprimento também o deputado Cleitinho deputado Guilherme doutor Cristiane prefeito Hernandes que eu acho que nesse momento representa não só todos os prefeitos mas a população do estado de Minas Gerais bom eu não preparei nenhuma apresentação porque eu acho que a peça por si só se fala sabendo da notícia o município de São Júnior vamos sendo ingressou no dia 30 do 7 com uma ação civil pública contra a Copasa e contra a Arçai e eu vou elencar os elementos técnicos jurídicos e com todo respeito eu já peço licença aos servidores da Arçai aos servidores da Copasa não tem uma pessoalidade mas essa questão já passou por essa casa essa casa votou duas leis e proibiu isso que foi feito isso é completamente legal a única solução a única forma legal para Arçai mudar e implantar essa tarifa não é por uma resolução é um projeto de lei que vai passar pelo crivo dos senhores e que vai permitir que isso aconteça e eu acredito que os senhores vão defender a população dessa ilegalidade isso porque o código de defesa do consumidor proíbe a cobrança pelo serviço que não está sendo efetivamente prestado a defesa do consumidor é garantida na constituição então nós vamos passar aqui eu vou pedir pode descendo por favor pode seguir para a página da petição inicial o prefeito Hernandes enquanto você vai descendo eu já vou dizendo pode descer por favor pode bom aí só o preâmbulo município de São João ajuizou a ação civil pública com um preceito combinatório uma obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência em relação a Copaz e Arçai essa ação ela foi distribuída no dia 30 do 7 foi dado vista ao Ministério Público e ontem no finalzinho da tarde o Ministério Público manifestou não está nem aí no documento ainda mas o Ministério Público já manifestou favoravelmente ao deferimento de eliminar e nós estamos aí aguardando agora o despacho judicial e aguardamos um posicionamento positivo pode descer por favor pode passar para a segunda página bom o prefeito Hernandes já disse aí é uma realidade do município de São João e acredito de vários outros o município firmou um contrato de programa em 19 de dezembro de 2017 esse contrato para 30 anos e houve a necessidade de um convênio de cooperação firmado com o Estado justamente para que a Arçai assumisse a regulação do serviço a Arçai desculpa dada a conjuntura dos fatos não é possível nós não criticarmos a Arçai foi e continua sendo omissa eu me permito discordar do deputado Guilherme aqui que eu entendo que a forma adotada agora é exatamente o inverso que o deputado colocou primeiro porque premia como os senhores mesmos disseram a Copasa pelo atraso penaliza a população que não tem o serviço que já deveria estar sendo prestado como é o caso de São João e vamos sendo desde dezembro de 2020 penaliza essa população e inverte a ordem das coisas ao passo que a Copasa não foi acompanhada pela Arçai em nenhum momento na implantação não tem sido acompanhada embora embora o município tenha cobrado por diversas vezes a participação da Arçai a Arçai não se indignou em fixar penalidades e o marco regulatório que agora prevê prazo ele é muito interessante ele é muito importante nós vamos precisar revisar pouco o nosso contrato porque o nosso contrato ele já foi bem elaborado e as nossas datas eram 2020 e não 2030 ou 2033 e assim são diversos outros municípios pode passar por favor pode descer isso aí pode passar aí volta por favor ao final isso por exemplo o contrato de programa ele prevê quatro etapas de implantação no caso lá do município de São João e de vários outros a letra A a linha A e a linha B da cláusula primeira ele diz das etapas da implementação e operação do serviço e aí nós vamos falar ligação coleta e transporte de esgotamento sanitário e depois tratamento de disposições finais dos esgotos sanitários isso é justamente a divisão que em 2017 a Arçai havia mantido das tarifas EDC e EDT esgoto dinâmico coletado esgoto dinâmico tratado que ao nosso ver sem se discutir se a tarifa está adequada modicidade lucro da Copasa isso aí não é o caso da minha área técnica mas nós entendíamos que havia uma justiça porque realmente você possibilitava a companhia cobrar pelo que efetivamente era prestado pode passar por favor como eu disse aí está o anexo do nosso contrato de programa ali não está muito visível mas 2020 era o prazo final para conclusão de todas as obras do contrato e isso não foi cumprido pela Copasa pode passar por favor pode descer bom aí como o prefeito disse a Copasa ela despeja em nossos córregos e nossos custos d'água todo o efluente doméstico coletado e para piorar não há coleta o serviço de coleta e transporte também não está completo pode pode seguir bom aí a gente diz que a Copasa não concretizou embora tenha sido diversas vezes notificadas pode seguir também bom então aí é o artigo que nós vimos aí na resolução 5.4 que unificou as tarifas e ele estabelece ali a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública com coleta e afastamento do esgoto sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento coletado para cada usuário e aí eu permito um parêntese porque foi falado a questão da coletividade que seria uma redistribuição a coletividade porque quem está pagando o individual ali estaria contribuindo na zona da mata nós não conhecemos cidades com tratamento completo e a montante do nosso município nenhum município trata o esgoto então assim nós não temos uma contribuição para a coletividade talvez para os que estão abaixo sim mas e os que estão acima então infelizmente se o estado todo tivesse tratamento ou tivesse uma boa parte do estado com tratamento até entenderia esse argumento mas me desculpe entendo que o argumento não é válido pode seguir por favor é bom pode voltar por favor um pouquinho acima final final da página anterior bom aí então vamos lá pessoal quando eu disse que esse assunto foi tratado por essa casa e que não é permitido a cobrança pelo serviço não realizado isso está disposto na legislação estadual lei 12.990 que é a legislação que trata sobre a constituição sobre o aumento de capital da Copasa e está expressamente dito assim na legislação é vedada a inclusão na conta de consumo de serviços de água e esgoto de parcela relativa a serviço não disponível para o consumidor ressalvados os casos em que este expressa sua concordância então assim não houve oportunidade para o consumidor e não haverá para que ele expresse sua concordância e certamente eles não concordarão então é vedado está na legislação estadual não tem dúvida quanto a isso para piorar a legislação de regência da própria Arçai lei estadual 18.309 de 2009 no artigo 10 pode passar está no início da próxima página diz assim somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado salva a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a unidade do consumidor está claro na legislação que rege Arçai então eu me permito limitar aqui outras considerações foram feitas a luz do código de defesa do consumidor de uma série de questões mas ampliar nosso pedido clamar essa casa que faça com que o governo reveja essa posição que peça ao governo que reveja essa posição porque essa posição ela vai gerar prejuízo para os consumidores mas talvez vai gerar prejuízo para a própria companhia a companhia argumentou isso essa insegurança jurídica as limitações legais que havia sobre essa mudança tarifária e isso vai gerar uma situação que a gente não sabe onde vai parar pode gerar uma consequência prejudicial até o valor de capital da empresa a segurança dos investidores mas o mais importante nesse momento vivemos uma pandemia e o senhor foi muito feliz na fala do senhor eu sei que os técnicos às vezes vão olhar os números vão fazer o trabalho deles assim como eu faço o meu mas é preciso um olhar com um pouco mais de carinho um pouco mais de compreensão um pouco mais de atenção para a nossa população que já vem sofrendo independente da pandemia mas que nesse momento sofre ainda mais e não é um aumento qualquer presidente o aumento é de 50% o aumento de uma família que hoje já paga um valor caro de água que pode ser que esteja adequado ao que a empresa tem que cobrar mas é caro para essa família pela capacidade que ela tem de pagar aumentar aí 30, 40, 50 reais às vezes é tirar o sustento dessa família o alimento de dentro dessa casa então eu agradeço o espaço a vossa excelência me coloco também à disposição naquilo que nós pudermos ajudar por São João de Pomoceno e por todos um abraço obrigado agradecemos a participação do doutor Michel procurador geral do município de São João de Pomoceno quero aqui antes de passar a palavra para o nosso colega deputado e membro também dessa comissão de participação popular o deputado Raul Belen eu recebi aqui em poucos minutos algumas mensagens pedindo se possível pedir ao prefeito ao senhor Hernani e também ao procurador o doutor Michel se ele pode liberar para a gente cópias dessa ação desse modelo para servir como modelo até para outros municípios que estão interessados também em tomar a mesma atitude está à disposição a gente depois pedimos assessoria aqui para estar pegando cópia para servir como modelo passo a palavra ao nosso colega deputado membro também dessa comissão deputado Raul Belen caro presidente deputado Marquinhos Lemos nosso amigo companheiro colega deputado Cleitinho Azevedo deputado Guilherme da Cunha deputado Antônio Carlos Arantes doutora Cristiane que representa a Copasa nessa audiência o prefeito São João Hernani representando Arçai doutor Rafael e todos aqueles que fazem parte dessa audiência me assusta muito quando a gente vê essa decisão da Arçai de fazer essa unificação de tarifas a gente entende que isso é uma injustiça muito grande e como foi colocado aí a gente espera de uma agência reguladora um olhar mais zeloso pelo cidadão pela população eu sei que a Copasa é uma empresa que tem seus problemas suas dificuldades tem muito a ser melhorado eu entendo que que o seu presidente com a sua diretoria com todos os trabalhadores tem se esforçado para que isso venha a acontecer mas nesse caso específico que nós estamos tratando nessa audiência a Copasa foi totalmente contrária ao que a Arçai está propondo você imagina a gravidade e aqui a Copasa colocou seus argumentos para ser contra que são as questões legais quanto a cobrança de um único valor para dois serviços distintos que foi citado até pelo deputado Cleitinho aqui no caso da sua cidade de Vinópolis o aumento tarifário expressivo para consumidores que ainda não possuem serviço de coleta afastamento e tratamento do esgoto a insegurança jurídica com relação aos investimentos futuros aumento do subsídio cruzado entre os blocos e entre os serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário essa essa proposta da da Arçai é isso o povo nós não não compreendemos e o povo não vai compreender nunca como que uma cidade que trata que coleta apenas o seu esgoto que a Copasa faz essa coleta você vai aumentar de 25% para 75% que incentiva a Copasa tem em poder tratar esse esgoto se ela está tendo ganho com isso então não há lógica nenhuma é um absurdo é uma desproporção e aí eu sugiro como membro dessa comissão de fato que nós possamos encaminhar presidente um requerimento ao Ministério Público de Defesa do Consumidor para que a Açai possa explicar essa esse abuso né em relação a essa essa cobrança por um serviço que não existe penalizando o povo não está penalizando a prefeitura o prefeito que talvez algum né possa ter o caso de alguém que tenha se omitido em fazer uma estação tratamento de esgoto mas não você está penalizando o povo o povo que não tem nada com isso que quer o esgoto tratado ele vai pagar mais porque tem só o esgoto coletado isso é uma coisa que não tem um menor cabimento a chegar ao ponto da própria Copasa né que é uma empresa que nós vimos aí né está dividindo lucros e tudo e eu espero que isso mude né eu espero que é o governador como vem fazendo na sua administração e a Semig agora anunciou né que vai começar a fazer investimentos ao invés de dividir lucros ao invés de ter empresas em outros lugares investir né em atendimento da população de Minas Gerais é pra isso que existe as empresas né nós precisamos melhorar o atendimento pro nosso povo e aqui eu quero trazer um assunto também eu não sei se é pauta pra essa audiência mas com certeza nós iremos tratar disso porque já tá na casa que é o novo marco regulatório de saneamento essa é é é é é é oportunidade de nós é aqueles que estão contrariados com a Copasa com as tarifas é com as condições de se ver livre e ter outras opções além da Copasa né eu acho que esse é o único caminho que surgiu né essa esse novo marco regulatório pra as prefeituras que se sentem aí escravizadas pela Copasa possam ter outras opções outras oportunidades junto com demais municípios e melhorar o serviço e baratear o serviço pro consumidor final né então eu quero aqui colocar né a nossa posição né extremamente contrária a ao que foi proposto pela Arsai tá aqui fazendo justiça a Copasa né que eu acho que tem muita coisa pra ser melhorado muita coisa é que a Copasa pode melhorar pro mineiro mas a Copasa está contra essa questão da Arsai por isso eu solicito que a nossa comissão possa encaminhar um requerimento ao Ministério Público de Defesa do Consumidor né pra que nós possamos barrar essa 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 loucura essa loucura isso não faz o menor sentido eu te confesso presidente Marquinhos que eu não tenho condição nenhuma de explicar pro povo o que vai o que tá acontecendo isso é um negócio ilógico você tá penalizando é o cidadão por não ter tratamento de esgoto porque ele não tem nada com isso isso é a verdadeira loucura né mas eu te cumprimento cumprimento os deputados cumprimento a todos os presentes né é pela pela participação eu acredito que essa casa é o lugar de nós fazermos esses esses debates de nós estarmos aqui defendendo os interesses do povo mineiro nós estamos aí numa situação de pandemia né onde o governador ele segurou as pontas em relação a questão de cortes é importante também ter um trabalho mais 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 nítido e mais mais forte em relação as tarifas sociais isso é extremamente importante nós temos pessoas que estão não tem o que comer né então assim essas questões básicas eu acho que o governo tem que segurar a ponta né as empresas do governo tem que segurar as pontas nós não podemos permitir qualquer tipo de aumento né para o cidadão que faz uso da tarifa social isso isso é uma maldade sem tamanho né e que está sendo proposta pela agência reguladora um grande absurdo então fica aqui né o nosso o nosso posicionamento né e a perspectiva né de mudança de reversão nessa é é nessa nessa proposta tão maléfica né pro consumidor final né especialmente para as pessoas que estão em locais mais carentes locais que não tem saneamento agradeço e cumprimento presidente pela pela iniciativa da audiência pública muito obrigado nós agradecemos aí a participação do nosso colega deputado membro dessa comissão Raul Belen assim como vimos aqui né tivemos a participação do prefeito que tenho certeza que acabou representando também todos aqueles prefeitos que estão insatisfeitos com essa decisão nós vamos dar a palavra também a um vereador que estará também representando o legislativo aí por toda Minas Gerais que também não concordo né com esta com esta forma com que a Copasa no caso a SAI foi aprovou e a Copasa está cumprindo né eu passo a palavra senhor presidente senhor presidente eu vou precisar me ausentar eu infelizmente tenho outro compromisso uma reunião por vídeo que eu tenho que realizar logo mais eu gostaria de saber se eu posso fazer algumas considerações prometo ser breve apenas para exprimir opinião em relação aos argumentos que foram aqui apresentados se não for prejudicar o andamento da audiência pública ficaria bastante satisfeito tudo bem eu só peço deputado se puder porque nós temos ainda muitas perguntas aqui que estão sendo enviadas e que nós queremos ouvir as respostas aí da SAI e claro aqui da nossa representante também da Copasa uma palavra ao deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu agradeço pela gentileza de me permitir fazer uso da palavra ainda que no curso dos debates para trazer aqui uma ponderação que eu acho bastante razoável à luz do que foi dito especialmente pelo senhor prefeito pelo senhor procurador e também até mesmo pelo colega que me antecedeu deputado Raul Belen líder do bloco de governo nessa casa por quem tenho tanta estima muito está sendo dito sobre barrar a decisão da ARSAI na revisão tarifária e isso vem sendo defendido como se fosse uma luta para a redução das tarifas para a população de Minas Gerais não é é importante entender que essa decisão tem dois lados a decisão da ARSAI ela reduziu tarifas para cerca de 85% da população do estado de Minas Gerais barrar a decisão como tem sido sugerido de encaminhar ao ministério público de encaminhar ao PROCON barrar a decisão da ARSAI é lutar por aumentar a tarifa de água e esgoto de 85% dos mineiros e a isso eu tenho certeza não é o que o deputado que me antecedeu deseja como também não é o que o prefeito deseja também não é o que o procurador deseja bem que no caso do prefeito do procurador talvez até possa ser e é legítimo se a cidade deles especificamente foi um daqueles que estão nos 15% que terão suas tarifas ampliadas mas pensando no estado como um todo e tenho certeza que o deputado que me antecedeu é alguém que pensa no estado como um todo não se pode buscar fazer uma obstrução a um ato do governo que reduziu tarifas de maneira muito significativa 10 a 15% para 85% dos cidadãos de Minas Gerais e que na média reduziu em 1.52% para todos os cidadãos é histórico que a tarifa de água e de esgoto teve uma redução no nosso estado mais histórico ainda considerando que nesse mesmo período tivemos uma inflação pelo IGPM isso eu sei porque eu moro de aluguel e o IGPM bateu no contrato de aluguel lá de casa está dando aí aproximadamente 20% num contexto onde os preços aumentaram 20% a tarifa reduziu 1.52% é claro que a gente sabe que para a conta fechar e é importante que a conta feche não era possível ficar só com o lado bom da história só com o lado da redução havia necessidade de trazer equilíbrio para essas contas e isso até por determinação legal e também contratual a manutenção do equilíbrio das concessões e equilíbrio dos contratos então alguma parte teve que subir não é desejável politicamente mas é uma realidade que se impõe porque o Estado não possui uma impressora de dinheiro que ele possa jogar dentro da Copasa para isso de toda forma me pareceu muito sensata a decisão da Arçai de onde fazer esse ajuste fez o ajuste no que antes era subsidiado havia uma parte do serviço que o custo era muito superior ao que era cobrado significando que usuários de outros serviços fornecidos pela própria Copasa tinham que pagar por esse e esse custo era o da coleta que foi indicado aqui apresentado o dado que custava custa custo mesmo 68% do que é o consumo de água e antes era cobrado em apenas 25% se está cobrando tão abaixo subsidiando de maneira tão forte unicamente a coleta o estímulo que era dado para o cidadão para os prefeitos para todas as comunidades era não façam tratamento façam apenas coleta que vocês vão ser subsidiados e aqui é interessante a gente perceber que o prejuízo que ocorre quando uma comunidade tem apenas a coleta não é para aquela comunidade é para quem está mais abaixo dela no custo dos rios é um prejuízo que você passa para frente e fica só com o benefício de receber o subsídio de pagar um valor artificialmente mais baixo fazendo economia no seu bolso jogando o esgoto para as populações que vivem abaixo no custo dos rios São João Nepomuceno trouxe aqui o exemplo de maneira bastante pungente dizendo que na zona da mata onde eles estão nas cidades que estão acima deles nos rios nenhuma faz tratamento e eles tem que conviver com esse problema e eu entendo que nenhuma fizesse tratamento antes porque o subsídio era dado justamente para quem não fazia o estímulo era dado para quem não fazia agora o valor está sendo recomposto para o que é o correto o valor do custo 68% mais a margem 6% me parece razoável é claro que nesse procedimento interesses particulares ficarão ofendidos é normal que assim seja quem estava acostumado a pagar menos por receber um subsídio vai passar a pagar mais mas como um todo a população do estado paga um valor mais baixo pela primeira vez a gente tem uma redução no valor da tarifa pela primeira vez a Copasa é obrigada a devolver 400 milhões para o povo de Minas Gerais em razão de cobranças indevidas eu entendo quem tem a ideia a opinião de que durante muito tempo a Arçai foi omissa eu não consigo compreender quem disse que ainda é porque 400 milhões em devolução feito pela Copasa para a população do estado não é ordem que alguém omisso dá e foi uma ordem que a Arçai deu para a Copasa e daí eu entendo a Copasa também ter se posicionado contra a revisão tarifária mas é bom esclarecer um ponto presente e encerro com isso o posicionamento contrário da Copasa o recurso da Copasa não foi para dizer vamos abaixar para quem tem o tratamento mas vamos manter para quem tem só a coleta foi não o recurso da Copasa foi para a sub-tarifa para geral para todo mundo então quando a gente tem noção disso fica muito evidente que há um lado nessa história que está fazendo a defesa do cidadão mineiro e do consumidor há uma empresa que está acostumada com um modus operandi antigo de captura do agente regulador de elevação das tarifas de não ser cobrada na expansão do serviço de saneamento de tratamento e de não ser obrigada nunca a pagar pelas suas ilegalidades está tendo que pagar agora uma conta de 400 milhões seu presidente agradeço pela oportunidade da audiência pela concessão da palavra peço desculpa àqueles que prosseguirão na audiência por não poder escutá-los tenho agora uma outra reunião por vídeo mas o conteúdo está muito bom farei questão de assistir depois pelo site da TV Assembleia parabenizo pela iniciativa tenho certeza que o faço a melhor das intenções e na defesa do povo mineiro especialmente dos seus eleitores da população que representa e desejo uma excelente audiência a todos desejo muito boa sorte também a Copasa no cumprimento das metas de expansão e de investimento porque o mineiro merece um serviço melhor eu tenho certeza disso o mineiro merece um meio ambiente melhor também tenho certeza disso e isso virá a partir da universalização do tratamento coisa que talvez com essa nova composição tarifária a gente vai ter um estímulo maior para realizar muito obrigado uma boa tarde a todos Obrigado ao nosso colega deputado Guilherme da Cunha eu vou passar a palavra para o representante aqui dos legislativos por essa Minas Gerais afora onde eu tenho certeza muitos vereadores também não concordam e ele ele é vereador da Câmara Municipal de Diamantina e é mais uma cidade que terá a sua conta aumentada então eu espero colega deputado Guilherme que o que nós estamos prevendo não se concretize porque pelo tudo que nós já levantamos por tudo que nós estamos estudando o que será confirmado ao final do mês é um aumento sabe e na maioria das cidades porque a maioria das cidades não tem tratamento de esgoto então é uma conta fácil de fazer né e e a gente espera ter essa discussão até porque eu não entendo como eu já falei aqui que se antes você dava 100% para o tratamento e 25% para coleta e agora você vai dar 75% só qual o incentivo que você está dando para que a empresa vá lá e faça o tratamento se ela está tendo recebendo mais justamente por não tê-lo então eu quero aqui entender melhor isso porque eu falo aqui como também o cidadão que vai estar lá pagando essa conta e eu tenho certeza que no final do mês e faço questão disso da gente pegar lá o prefeito de São João prefeitura de Itamarandiba prefeitura de Diamantina várias prefeituras e alguém me mostrar que o aumento foi só de 1,5% e alguém me mostrar que a maioria dos municípios de Minas Gerais tiveram foi redução conforme está sendo falado aqui né nós vamos esperamos que não chegue a isso porque nós vamos reverter sim vamos fazer de tudo para reverter essa posição nós não podemos aceitar isso né e nós não estamos aqui lutando para redução não sabe na verdade o que nós estamos aqui brigando é que fica pelo menos igual tá porque o que está propondo aqui é muito maior do que isso quero passar a palavra para o nosso vereador Almir Januário Lima da Câmara Municipal de Diamantina boa tarde Marquinhos boa tarde deputado Raul Belém boa tarde deputado Cleitinho deputado Guilherme boa tarde doutora Cristina Cristiane da Copasa boa tarde Rafael da Arçai primeiro antes de adentrar no tema que é preciso a gente fazer algumas ponderações de tudo que já foi dito aí o princípio de exonomia tão preconizado pela pela Constituição Federal fala em tratar os desiguais com desigualdade e tratar os iguais com igualdade né então assim e assim e assim eu faço você tem que ajudar o desigual pra que ele alcance a a igualdade e a igualdade pro igual e outras coisas outra coisa que deve ser lembrada aqui que quando foi criado as agências reguladoras no Brasil é salvo engano foi na salvo engano foi foi o Bressa Pereira é foi o Bressa Pereira na reforma administrativa Bressa Pereira foi na reforma administrativa fez a instituiu as agências reguladoras ela foi feita pra que? pra equilibrar aquelas aqueles serviços que eram prestados público e que teriam sido privatizados pra que? proteger o cidadão né só que diante disso tudo diante de tudo que foi falado aí tá acontecendo o inverso né esqueceram que nós somos cidadãos clientes e aí no caso específico aqui em Diamantina Marquinhos como a representante da Copasa bem disse aí né vai tá cobrando na mesma cidade duas duas vai ter duas situações alguém que vai ter um aumento muito grande na tarifa de água e alguém que vai ter uma redução pequena na tarifa de água né tarifa de água por conta do esgoto né aí o que que acontece aqui justamente quem não tem o tratamento de esgoto aqui hoje são as pessoas são os bairros periféricos são as pessoas que já são pobres já moram sabe já são já são penalizados por não morar numa área digamos assim uma área nobre vão ficar mais penalizados ainda com essa nova esse novo critério que a SAI tá criando então ao invés de ser justo tá criando mais desigualdade tá contribuindo pra que a desigualdade aumente então é o seguinte quando se trata em serviço público nós temos que pensar que nós estamos tratando é do cidadão não é do cliente não não tô pensando em quem gastou tem que pagar mais não não é só isso não e a função social onde fica me admira muito uma agência reguladora tomar essa postura sem ir logo sabe estudar impacto econômico sentado num escritóriozinho com ar condicionado é muito fácil vai lá no bairro vem aqui em Diamantina mas não vai na Vesperata não que a Vesperata é área nobre é no centro vai lá no esgoto do Rio Grande vai lá anda nos bairros como Cazuza Rio Grande outros bairros e assim essa situação se repete em todas as outras cidades mineiras todas as outras cidades mineiras ou seja vai penalizar mais o pobre aquele que já é tão penalizado de como é feita as políticas públicas aqui nos países né então a agência é reguladora nós não podemos esquecer que a agência é reguladora a agência não é arrecadadora essa postura que a SAI tomou é de meramente uma agência arrecadadora deputado Raul Belém deputado Cleitinho deputado Marquinhos deputado Guilherme não vamos deixar penalizar mais essa população carente mineira vamos tentar reverter isso aí porque isso aí vai ser um disparate é desponderado é desproporcional é injusto com a população mineira é o que eu tinha para falar deputado agradeço a participação do nosso vereador Almir Januari de Diamantina só queria registrar aqui que nós convidamos também o doutor Glauber Sérgio promotor de justiça e coordenador estadual do PROCON de Minas que infelizmente ele não pôde comparecer mas seria muito importante também que pudesse a gente poder ouvi-lo aqui para reforçar ainda mais todas essas ações e principalmente as falas de muitos aqui a respeito desse tema agora nós temos algumas perguntas e eu acho que algumas aqui a maioria é para a SAI vamos lá os usuários do município onde a Copasa presta apenas o serviço de aparecimento de água estão pagando uma tarifa que integra subsídios ao sistema onde ela presta serviço de água e esgoto a SAI define tarifa ou impostos estaduais isso é uma pergunta a outra pergunta a unificação do preço da cobrança pela coleta e tratamento dos esgotos é abusiva o usuário vai pagar por um serviço que não recebe o argumento de que os serviços serão realizados a partir do novo marco legal é inaceitável a SAI está antecipando a cobrança aos usuários por um serviço que ela vai receber se receber até 2033 a Assembleia Legislativa de Minas Gerais deverá questionar a decisão da diretoria da SAI isso é o que esperamos são essas duas perguntas mas porque a outra o prefeito já respondeu e também o procurador que é a liberação do modelo da cópia da sua ação dentro dessas duas pode ser se você quiser vir sentar aqui pode pode vir aqui que fica mais tranquilo só enquanto antes de responder eu só quero ler aqui não é nenhuma pergunta na verdade ele está afirmando mas que também cabe a pergunta ou questionamento ou a resposta ou por parte da Copasa ou da SAI esse aumento nas contas de água será dirigido às populações de pequenos municípios cujos usuários consomem menos água e com parcela elevada da população em situação de vulnerabilidade financeira mais uma vez os dados conflitam com a adjetivação de justiça tarifária que foi dada a essa revisão das tarifas da Copasa pode com a palavra o nosso representante da SAI senhor Rafael foram duas três questões mais ou menos duas duas ok a outra ele está afirmando não é nem pergunta sobre a segunda afirmação fala de adiantamento de recursos isso não prevalece até para quem vê a nota técnica da SAI em nenhum momento se fala em adiantamento de investimento isso inclusive não faz parte da própria metodologia da agência o que foi feito foi um realinhamento das tarifas em relação aos custos quer dizer o que foi observado é que o custo de coleta estava sendo subsidiado pelos outros serviços e agora houve o realinhamento então não se fala em adiantamento fala-se em alinhamento das tarifas com os custos sobre a questão do abastecimento de água existe o subsídio cruzado entre os serviços quer dizer parte do serviço de água subsídio do serviço de esgoto e isso foi o que a gente observou ao longo do trabalho e todo o trabalho que é feito da Copaz isso não é novidade pela Arsai isso foi uma herança desde de outros tempos quer dizer a tarifa da Copaz é única no estado inteiro onde tem a prestação de serviço da Copaz é a mesma tarifa o que se diferencia é dependendo de quanto o usuário consome e qual o serviço que ele tem e a categoria mas a tarifa é a mesma então existe a questão do subsídio cruzado não só entre os serviços mas também entre as categorias em si a tarifa social talvez seja o maior exemplo de subsídio entre categorias e entre os municípios então quer dizer você tem uma tarifa única e locais em que a tarifa vamos pensar um município menor e que talvez a tarifa não tivesse escala o serviço não tivesse escala o suficiente para ser prestado com uma tarifa menor isso acontece porque municípios super evitários pagam por aqueles deficitários então você tem esse subsídio cruzado são essas duas perguntas pergunto ao prefeito se tem alguma pergunta alguma dúvida para ser tirada deputado não não tem nenhuma pergunta mesmo agradecer a mesa agradecer ao deputado excelência por ter nos convidado mais uma vez e a gente não pode esses assuntos são vários assuntos que a gente vai ter que conversar ao longo desse processo porque os municípios não vão poder pagar essa conta não vão ter condições financeiras de pagar essa conta quando aconteceu nós ficamos sabendo há cerca de menos de 30 dias que nós ficamos sabendo dessa situação da resolução da SAI eu tive na SAI conversei com o Rafael sobre essa questão das tarifas e jamais tenha argumentos para dentro de um contrato de programa com um município igual São João e vamos sendo eu entendo perfeitamente sobre a questão da tarifação da SAI que ela da redução nós não estamos querendo aqui que não reduza das pessoas que estão fazendo eu quero que a partir do momento que efetuou um contrato com o município que aquele contrato se cumpra que é o mínimo que todos os munícipes de uma cidade esperam de um contrato de programa agora não pode mudar a regra no meio do jogo porque vai chegar daqui a pouco o que vai acontecer com a SAI deputado daqui quatro anos solicitando aqui de novo fazer essa mesma reunião a SAI de 74 ela vai fazer uma conta e vai ver que o recurso de 74 não dá para pagar o esgoto aí a tarifa ele vai aumentar para 100 110 ou 120 da conta de água porque já que é arbitrária que pode implementar a revisão de quatro em quatro anos então daqui quatro anos eles vão fazer um estudo e viu que 74 não dá mais para poder tratar o esgoto e aí as cidades que não tiveram esgoto tratado com 74 passou a ter esgoto tratado aí era para pagar 74 a SAI estabelece uma nova política de tarifação e passa a tarifação para 100 110 ou 120 então eu acho que isso tem que chegar a um ponto que é totalmente vamos falar abusiva por parte disso então eu não tenho que fazer pergunta já conversei com Rafael é só judicialmente mesmo e eu espero que esta casa nos ajude muito com isso com relação aos contratos que já existem os contratos que a COPASA forem fazer de agora para frente com os municípios com os novos municípios estabelece que é os 74% está tudo certo se isso for uma nova metodologia mas não que já existia mudar de uma hora para outra assim vamos falar assim abusivo dessa forma mais uma vez deputado agradeço muito obrigado levo meu abraço para Cristiano levo meu abraço para Carlos Eduardo esteve a gente está nessa briga conheço muito ele mas é inaceitável essa situação então eu gostaria muito que essa situação fosse resolvida mas que não afetasse a toda a população porque eu tenho certeza que vários municípios estão vivendo a mesma situação nossa meu muito obrigado e agradeço mais uma vez nós que agradecemos seu prefeito a sua participação seu procurador e mais uma vez a gente reforça que a sua ação na justiça ela servirá aqui de modelo para outros interessados e a cópia dela estará disponível tanto lá no meu gabinete como aqui com a assessoria da nossa comissão de participação popular então qualquer vereador prefeito que queira ter como referência como modelo é só solicitar que nós encaminharemos isso com a permissão de vocês que muito vai contribuir tá uma pergunta aqui para doutora cristiane doutora cristiane da copasa a copasa teme o aumento da inadimplência a partir dessa nova estrutura tarifária acha que pode haver a quebra de contratos por municípios deputado a preocupação com a inadimplência ela realmente existe a partir do instante que nós aqui também como foi demonstrado pela agência reguladora a gente tem um universo grande de cliente que terá um aumento expressivo na fatura total de serviço água mais esgoto então é uma preocupação sim nossa reforçando novamente que todo o processo de revisão tarifária foi público ele está lá o posicionamento da copasa preocupado a nossa preocupação principalmente com a falta de transparência entendemos a análise compreendemos a análise que foi feita pela agência reguladora mas conforme nos manifestamos opinamos pela assunção mais gradual entre as diferenças das tarifas de esgoto coletado e esgoto tratado e não pela unificação então sim a inadimplência preocupa e a outra pergunta deputado me desculpe ah sim se nós nos preocupamos se a copasa se preocupa com quebra de contrato os contratos assinados com os municípios na sua grande maioria regidos pela lei de concessão desde a década de 90 tal depois eles o próprio contrato de programa como é o caso do município de São João Nepomuceno previam a delegação da atividade de regulação do serviço para a agência estadual do estado de Minas Gerais nós sabemos que essa é uma grande diferença que tem no setor regulado por exemplo entre o serviço que a gente já conhece de energia elétrica que o setor é regulado e que o titular do serviço público é a União então nós temos uma única agência reguladora no federal que é a ANEL no caso no serviço de saneamento pelo fato do titular de serviço ser o município o município ao celebrar o contrato seja de concessão ou seja o contrato de programa com a COPASA por meio de convênio de cooperação com o governo do estado delegou a regulação do serviço para a agência reguladora de Minas Gerais então não há que se falar que a a elevação da tarifa pura e simplesmente seria causa justa legítima para a quebra do contrato dos municípios para com a COPASA é óbvio que nós entendemos que há sim uma preocupação dos municípios o prefeito aqui representando o povo de São João Nepomuceno relatou essa falta de transparência que que lhe pegou de surpresa então as cláusulas contratuais prevêem a delegação do serviço para a agência reguladora assim como existe pelo novo marco regulatório uma concorrência clara definida esperada pela lei para a prestação de serviços de esgotamento sanitário também abre a concorrência para as agências reguladoras então a concorrência é para o município também pensar né como é que ele segue daqui para frente o novo marco regulatório trouxe isso de forma muito clara também então nós não temos respondendo a pergunta deputado Marquinhos uma preocupação que a elevação da tarifa ou a unificação da tarifa de esgoto seja causa legítima para a quebra do contrato justamente porque o contrato prevê a delegação da regulação para a agência reguladora de Minas Gerais só para contribuir também é cláusula e eu não posso dizer pelo contrato de programa dos outros municípios mas no município de São João também é cláusula contratual a separação da tarifa e existe uma cláusula está tendo material mas assim a gente está falando de uma maneira mais difusa existe uma cláusula específica somente permitindo a cobrança integral pela tarifa de esgoto com a conclusão da etapa D que é o tratamento e destino final então em específico ao caso do contrato de São João ao mesmo passo que existe a entrega da regulação para sair via convênio com o Estado também existe um impeditivo para essa cobrança então óbvio nós não estamos aqui falando ou pleiteando uma quebra contratual mas também existe essa variável a ser colocada eu só agradeço a contribuição procurador realmente nós temos vários modelos de contrato e nesse caso a gente já falou aqui de uma maneira geral não é? Muito obrigada também eu acho doutor Cristiano não sou expert não entendo muito isso eu entendo sim é o que acontece lá na ponta no bolso e na vida de cada cidadão porque a gente também como cidadão vive e sabe muito bem o que é isso mas eu vejo que também isso vai sim prejudicar uma empresa que é lucrativa uma resolução como essa acaba prejudicando a empresa que já tem demonstrado ser lucrativa e com o projeto de lei 2884 que foi protocolado nessa casa pelo governo de Minas agora no mês passado só a leitura rápida que a gente já fez ela esse projeto ainda prejudica mais ainda a empresa como a Copasa e tem muita coisa a ser avaliada principalmente quando a gente olha para o lado do cidadão o resultado disso lá na prática o que que isso vai melhorar mesmo na vida dos mineiros então o PL 2884 nós vamos estar debatendo aqui trazendo essa discussão para essa comissão porque nós entendemos que tem tem coisas positivas mas também tem muitas coisas a ser discutida e avaliada ainda mais agora com essa primeira iniciativa que foi dessa resolução da SAI no momento que eu acho inoportuno já que estamos discutindo aí a questão do marco regulatório e um projeto de lei que vai mexer com toda a estrutura do saneamento básico em Minas Gerais eu queria indagar aos demais convidados se alguém tem alguma pergunta a ser feita aqui pelos nossos convidados representantes aqui da mesa tanto da SAI quanto da COPASA indago aí é o nosso se tiver eu estou vendo aqui pela pela tela é só levantar a mão que eu eu vejo quem está querendo que às vezes não consegue entrar no no chat é só parece que o Almir o vereador Almir quer fazer uma pergunta sim sim pode fazer na verdade é para a doutora Cristiana representante da COPASA dar ela uma sugestão não sei se a COPASA pode fazer isso como eu já bem disse Marquinhos eu fiquei eu estou pasmo aqui com a posição da SAI sabe ela era para ser apenas uma agência reguladora ela agora igual pelo por esse posicionamento parece que ela virou uma agência de arrecadação né eu eu acho que a assessoria de comunicação da COPASA e da COPANOR deveria virar público e falar sabe falar isso que foi falado aí na 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 agora aqui na na audiência que ela foi contra que a COPASA tanto a COPASA quanto a COPANOR foi voto vencido porque quem está na ponta aqui é que vai aguentar como você bem disse aí é a população que está aqui que sofre não é a população de quem fica atrás de escritório atrás da mesa de escritório não é a população aqui que sofre então assim eu na verdade é uma sugestão que eu estou fazendo para a COPASA para a COPANOR para a Virapu e prestar esses estrangements através de dos veículos de comunicação que ela foi contra e foi voto vencido uma vez que a agência é o posicionamento da agência reguladora né sobrepõe a as perspectivas as propositivas da da das 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 companhias vereadora Almir muito obrigada pela pergunta pelo questionamento nós como participamos também intensamente de forma bem intensa no processo de visão tarifária nós também preparamos no nosso site vereador para acesso a população alguns esclarecimentos e a partir da próxima semana a população começa a receber eu já tinha falado aqui no início nas suas residências um comunicado mais detalhado com toda essa situação e com a manifestação para que todos possam ter mais transparência como eu disse no começo a nossa preocupação é com a transparência no caso de qual serviço está sendo prestado para cada para cada cliente então a partir da próxima semana os nossos todos os clientes da Copaz e da Copanor receberão esse comunicado nas suas casas e também vereador os nossos escritórios regionais os nossos superintendentes regionais estão à disposição para comparecer nas câmaras municipais e fazer todo esclarecimento técnico que seja necessário contribuindo para melhor esclarecimento da população e ajudar os vereadores também a responder assim como o prefeito aqui do nosso lado responder aos anseios as perguntas que virão da população ótimo agradeço e como não tem não temos mais perguntas passo a palavra ao representante da SAI para fazer as suas considerações finais agradecer a oportunidade de estar aqui para poder fazer as explicações acho que todo o processo por mais que a gente tenha feito as audiências públicas as consultas o processo se delongou por mais de um ano com consulta participação ainda carece de explicações e acho que o momento é esse agradecer a oportunidade para esclarecer e a disposição para retornar aqui e dar mais esclarecimento se for necessário obrigado senhor Rafael também passo a palavra a doutora Cristiane para as suas considerações finais deputado Marquinhos em nome de todos os demais deputados dessa casa agradecimento também da CUPASA para poder estar aqui esclarecendo e dizer que estamos com as portas e nossos canais de relacionamento e atendimento ao consumidor abertos para todos os esclarecimentos que forem necessários e torcer para que a gente consiga levar maior conhecimento possível à população a CUPASA ainda avalia junto com seus órgãos de governança qual outra medida seria possível já que a agência reguladora do estado de Minas Gerais a Arsai indeferiu na última sexta-feira o nosso recurso administrativo no qual nós pedimos havíamos solicitado a suspensão da unificação das tarifas então a CUPASA com seus administradores ainda avalia qual outra medida seria possível mas sempre destacando o nosso compromisso a nossa preocupação com a transparência da prestação de serviço e aqui deputado Marquinhos e os demais deputados aqui presentes reforçar o compromisso dessa gestão da Arsai na busca da melhoria da qualidade de serviços prestados como nós dissemos aqui no começo a CUPASA tem 58 anos de existência e nós reconhecemos a garra a força dos copasianos e temos certeza que vamos caminhar cada vez mais estamos caminhando para a melhoria do serviço e atender de forma mais satisfatória a população do estado de Minas Gerais a CUPASA pretende continuar ficar prestando serviço para a população do estado de Minas Gerais continuar prestando serviço à população de São João e Pomoceno com melhor qualidade com melhor transparência na prestação de serviço Obrigado doutor Cristiano passa a palavra ao prefeito para suas considerações finais É um momento muito tenso para a nossa cidade de São João e Pomoceno como para outras cidades mas fazer um apelo aqui para que essa ação que houve da SAIC daqui a quatro anos quando ele tiver que rever essa tarifa de nossa reforma tributária e como falar assim da tarifação do serviço de água de esgoto que ele seja de forma muito mais transparente porque em plena pandemia e a maioria dos municípios envolvidos não ficar sabendo pode ter falha nossa do município mas não foi só do nosso município teve falha de todos os municípios que estavam envolvidos eu não sei nem se da casa legislativa que também teve conhecimento de toda essa essa transparência que houve dentro da SAIC a qual eu eu questiono o deputado então gostaria muito de deixar esse apelo porque não participamos dessa audiência de nada dessa questão dessa tarifação aonde que estávamos super envolvidos então como essa comunicação chegou que foi por parte da Copasa eu desconheço tem no meu município em vários municípios da zona da mata que compareceu então é o meu apelo quero deixar aqui o meu protesto com relação a essa forma de tarifação e agradecer mais uma vez e fazendo um apelo para essa comissão levar esse caso adiante nós sabendo sobre a judicialização mas a gente precisa de mais envolvimento nisso para que isso não aconteça e esses municípios pequenos que está totalmente vamos falar assim desamparados tanto por conta da pandemia quanto com a falta de emprego sofreu um aumento eu digo abusivo desse eles não vão ter condições de pagar vai envolver uma série de coisas aí e vai afetar muitos municípios então a gente pede esse carinho da comissão para que isso seja resolvido e meu muito obrigado e uma boa tarde pergunto ao nosso colega deputado membro dessa comissão deputado Raul Belém para fazer também aqui suas considerações finais presidente eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte dessa comissão e estar participando dessa audiência pública quero cumprimentar a todos que fizeram parte quero comentar em especial o prefeito Hernani o vereador Almir pelas suas colocações por estar trazendo o sentimento do seu povo em relação ao assunto debatido cumprimentar a Copasa através da doutora Cristiane que representou a Copasa nessa audiência cumprimentar também o Rafael os deputados que estiveram presentes e reforçar nós ficamos satisfeitos com a questão dos 74% para quem tem coleta e tratamento realmente esse é um grande problema da Copasa porque todo mundo reclama do preço mas você reduzir isso e você jogar isso como o vereador Almir colocou para as pessoas mais carentes do estado de Minas Gerais que é onde não tem tratamento de esgoto tenho certeza que é exatamente onde as pessoas são mais simples e mais carentes eu tenho certeza que esse não é o desejo do governo de Minas muito menos do governador Romeu Zema que está pagando claro através da aprovação da Assembleia de Minas mas irá pagar auxílio emergencial para o povo sabe da dificuldade que o povo está vivendo então assim nós precisamos discutir em amparar a população nesse momento de pandemia e não você falar nós vamos reduzir aqui de 100% para 74% para quem trata mas para quem só coleta nós vamos jogar de 25% para 74% então assim lamentavelmente isso não tem explicação nenhuma e eu espero que essa resposta que às vezes pode se perguntar mas da onde que vai tirar para poder abaixar para um e manter o outro nós vimos aí os lucros da Copasa divide menos lucro e ajuda o povo nesse momento que é um momento muito difícil o governador está fazendo todo o esforço do mundo para que isso aconteça pagando auxílio pagando as férias prêmio atrasada então acho que é hora de nós fazermos justiça social justiça ao povo mineiro agradeço muito a oportunidade uma boa uma boa tarde a todos aí presidente muito obrigado agradeço a participação do nosso colega deputado Raul Belen o professor Renan eu não sei se ele está na sala ainda porque às vezes parece que voltou por isso que eu não pedi aqui não falei das suas considerações finais porque agora sim professor Renan suas considerações finais sem problemas deputado Marquinhos tinha deixado a câmara aqui por um momento então agradeço novamente o convite parabenizo a Assembleia por trazer esse assunto tão importante para a pauta parabenizo a fala dos componentes da mesa tanto da Copasa como da Arçai o vereador Almir de Diamantina que fez uma fala muito boa parabéns também a fala dele assim como o procurador e o prefeito aí presente então encerrando aqui um pouco com base em todos esses debates que são muito complexos e a gente tenta simplificar para dar importância e dar o entendimento necessário a essas questões fica a ideia a sugestão o tópico para debate que não necessariamente a solução seria via judicialização não precisava ser desse jeito a própria Copasa pediu a Arçai para rever essa decisão cabe a diretoria da Arçai tomar essa decisão se assim desejar não precisaria ser uma decisão do Ministério Público ou de qualquer órgão da Justiça onde de todo modo se não for desse jeito fica aí a tarefa para a Comissão e para a Assembleia seguir em frente nesse assunto acho que em geral os deputados captaram bem a percepção acredito que seja da população e a percepção correta mesmo do ponto de vista técnico de que esse reajuste dessa redistribuição entre as categorias está sendo prejudicial principalmente para as pessoas mais pobres agradeço a sua participação professor Renan eu antes de encerrar eu quero aqui demonstrar um pouco da minha indignação e quero dizer Rafael que não de forma alguma eu estou menosprezando a sua participação até porque foi muito importante seu conhecimento técnico sua participação mas não podia deixar aqui né de demonstrar minha insatisfação e não ver aqui hoje o nosso o diretor geral da SAE que poderia estar aqui participando e já que ele tem sido o grande divulgador da redução histórica da tarifa de água e esgoto em Minas Gerais então era importante que a presença dele aqui sabe porque ele por ser uma pessoa indicada pelo governo e o seu nome foi sim aprovado por esta casa porque foi votado aqui né era interessante que ele também pudesse estar vindo aqui atendendo o nosso convite esperamos que em outras oportunidades ele compareça né como de fato o diretor geral da SAE porque sabemos das limitações que vocês como técnicos tem né para discutir os assuntos quando na verdade tem muito disso aqui claro né a parte política sabe e a gente entende que era interessante a participação do diretor geral da SAE aqui hoje sendo assim quero agradecer a todos vocês que atenderam o nosso convite e que participaram aqui deram essa grande contribuição para uma discussão tão importante para todos os mineiros e mineiras tá muito obrigado a todos e é cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos antes quero dizer que nós temos alguns requerimentos e que serão sim colocados em pauta para votação na próxima audiência dessa comissão muito obrigado e uma boa noite para todos nós e uma boa noite